A CIDADE NO BRASIL 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 A MINHA AMIGA A MINHA AMIGA VAI SE MUDAR A MINHA AMIGA AUGENTA Nossa A YLA TÁ PROPGUANDO WHEN BESELA A QUANDO A DEFIN A monetária A QUANDO DA BARieties A QUANDO E AS VEIS NÃO É TÔ Los A AS AOOO RAinsky A QUANDO É CIDADE NO BRASIL Aqui, Santiago. Tudo bem, moça? Sua amiga vai se mudar ou você é a amiga que vai se mudar? É a sua amiga? Tem a galera que é convidida com mulher aqui. Mas enfim, sua amiga vai se mudar. Tá muito triste. Mas ela vai pra onde? Muito longe. Vai pra onde? Minas. Minas é longe. O Amar é de Minas. Eu sou de Minas Gerais, é longe. O Amar é de Minas. O Triângulo de Neto tá bem aqui. É tipo o Triângulo das Bermudas. Chega qualquer coisa perto de um bico. Some. Bem que quando a minha namorada me vê pelada, ela fala que é um belo horizonte mesmo. Nossa! Vai me dar uma pra de sentar aqui agora. É verdade, é verdade. Minas Gerais, pô. Mas ela vai pra Minas vai ser um lugar bom, moça. Minas é um dos melhores estados que tem no Brasil. Nós somos legais, nós somos receptivos. A gente recebe as pessoas com café da manhã, pão de queijo, sabe? A bandeira de Minas tem escrito, liberta as quais, será também. Que é latim pra ficar mais ou passar um cafezinho. Pouca gente sabe. Nós somos legais, pode ficar tranquilo, tá? A gente vai ser vela bem, tá bom? É só isso mesmo, pô. É só Bash? Bash F, né? Bash Friends Forever. Mas assim... Mais que amigas, friends. É tipo isso, assim. Legal. Antes sofria, hoje sofria. É tipo isso, assim. Caraca. Passa muito tempo na internet. Só falando todos os clichês na internet. Tá bom, então. Mas ó, tem um negócio que inventaram recentemente que ajuda muito nessa questão. Que chama WhatsApp. Ajuda muito, de verdade. Vocês podem manter contato, vão fazer chamada de vídeo. Aí é bom, saudade é bom. Já sentiu saudade, Léo? Já. É um homem de muitas palavras. É realmente... Posso chamar pra tudo? Você lê, por favor? Vou ler agora. Por favor. Eu vim acompanhado da pior pessoa possível. Nossa. Mas ele precisa gravar o quadro com a gente. Mas... Cara, que clima, hein? Que clima. Bom, tem um cara que levantou a mão e falou, será que sou eu? Não, mas tem alguém aí que... A pessoa que escrevesse quer se pronunciar ou não? Bom... Bom, essa mesa aqui não é, né? Pô, às vezes... Peraí, pode ser. Às vezes tem um espírito muito que vem da puta aí agora. Vamos entender. O holandês voador tá aí. Você tá sozinho, amigo? Como é que você se chama? Kevin. Kevin. A gente só que mal acompanhado. É verdade. Você quis vir sozinho mesmo? Boa. É... Você pergunta pra ele... Quer vir sozinho? Ele fala, Kevin. Eu entendi o que você fez. Eu entendi. Legal. Vamos tirar ele do grupo, por favor? Ô Leo, eu posso falar um adjetivo pra você? Qual? Cerelep. Cerelep. Obrigado. É todo... Loucão. Agora você. Ele é doidinho, ele é jovem, né? Mas então, Kevin, você tá sozinho, né? Você que quis vir sozinho, mas não quis chamar ninguém. Foda-se. Você tá na frente sozinho. Sou empoderado. Você faz o que da vida, Kevin? Você é advogado. Ok. Qual... Qual... Ah, não. Ei, ei. Por que que ele fez sozinho? Ah, deve ficar com o meio dia um dia de advogado? Pelo amor de Deus. Não é preciso. Qual a sua especialidade? Trabalho. Então não vai adiantar. Já, já. Vamos contratar pra botar o Thiago no palco. Ô Leo, tu não pode jogar uma vara que ele fica excitado, né? Calma aí. Que isso, cara. Desculpa, gente. Desculpa. Que isso, cara. Você acha que você é um cara legal, Kevin? Nossa senhora... Que porra de pergunta é essa? Claro, mas... Qual é o teu maior defeito, tua maior qualidade? Por favor. Processar as pessoas. Você é muito teimoso? Tá teimoso. Radical. Não tem qualidade. Dá uma abração nele. Dá uma abração. Cuidado, porque ele tá com a mão. Olha aí. É galo. Você vai achar um amigo por quê? Vem cá. Precisamos falar sobre Kevin. Ah? Kevin... É o seguinte... Cara, ele parece um antes e depois, né Wilerson? Não tem uma abração. Não tem uma abração que emagreceu tu... Pera aí, pera aí. Aqueles produtos do Polishop Vamos pedir um pausa aqui Primeiramente vamos ler a aparência Dá pra ver que ele é um cara Que tem cartas e maconha Esse look é um bom look Tem um look que parece que se divorciou Tem duas semanas É Renner Uma cara de pai que acordou de madrugada Pegar leite em pó Já conseguiu o sigilo, o senhor estava internado Parece um negócio de acesso Eu sou um cara que tem experiência com o hospital Você se queimou? Amigo que se queimou como, Kevin? Fritando ovo Ah Kevin, mas se fudei Vai, senta aí Não vai ter amigo, não vai nem casar também Cara, você queimou fritando ovo Não, vai numa dessa também a gente resolve dois problemas Porque o Kevin não tem amigo E ela está perdendo uma amiga Amizade Você também acha que todo mundo vai querer te dar? Não sabe nem fritar um ovo Amizade Ah não, então está com a mamão também Tá bom, Kevin Qualquer coisa Então qual que é o seu sobrenome, Kevin? Desculpa Então Kevin Mena Adicione Kevin Mena no Instagram e no Facebook E mandem mensagens para ele carinhosas Se você está vendo esse vídeo agora Do tipo Frit Ovos Você é um bom amigo Vamos ajudar essa pessoa Beleza? Tá bom Bora Vai Amar, pega mãe Vai, vai lá A gente vai lá Você Pode ser Não aguento mais as piadas de quinta série do meu namorado Já sou professora E tenho que escutar os alunos nas férias Não quero Ah, nada Tá Bom Quem é que escreveu essa? Vamos saber também Vamos saber Mas é engraçado Porque ela não aguenta mais piada de quinta série E veio ver a gente A gente ganha a vida com isso E o meu namorado feliz Então eu olhei isso aí E é muito doido É muito doido esse negócio de ser humorista Porque a gente estava almoçando hoje No restaurante E o pessoal te reconheceu Verdade Você já é humorista? Aí tu falou Como é que você sabe? Aí a galera falou E esse microfone aqui? Meu Deus Galera é... Galera toda hora Toda hora Ontem mesmo não teve? Chegaram em você e falaram Ah, você é humorista Não foi? A gente estava no shopping Vai ser humorista Ah, está de gozação É verdade É verdade Acontece direto A mulher vai levantar e vai embora agora Me deu Desculpa Vamos falar com a pessoa Quem é que fez essa reclamação por favor? Que a gente queria saber também Para ajudar É a hora de terminar o casamento Ah, a gente está aqui para ajudar Que isso Talvez ela não vai falar Mas vamos ver Então quem é professora de quinta série? Vai estar Bom, alguém quer dar alguma dica Para essa moça? Reguada, né? Reguada Aí, está vendo? Ah, alguém falou reguada Já está mesmo Será que é ela? Não sei se é ela, né? Olou Fica o mistério no ar Histórias que o povo conto Você lembra dessa? Caralho Aí sim Aí sim Jaboland Mister M Ai, Mister M Você é um danado, Mister M Mais uma peripécia Você está parecendo a narração pornô, né? Bom, o Cid Moreira devia muito mais narrar um pornô do que a Bíblia Isso é muito mais legal Porque, beleza A Bíblia, todo mundo já ouviu Agora, um pornô com o Cid Moreira Isso é muito bom Tira a roupa da safada Ai, que pausão Esse Mister M é GG Isso é muito bom Um abraço, Cid Moreira Valeu Esse foi mais um truque do Mister M Ele é palestra depois de 5 anos Ai, ai, vamos lá Como é que a gente resolve o problema? A gente só vai fazer mais piada de quinta série A mulher vai... Só odia mais a gente Ou começa a... Caralho, a gente quer ter alguma coisa, mas... Ou ela começa a falar o processo da série, então... Acho que alguns de nós pegam a namorada... Ela começa a falar o processo da série, então... Ai, é só do namorado, pelo menos Como é que é a piada de sexta série? Ah, não, eu não sei, eu não passei dessa série Ah, a gente podia fazer cada um fazer um comentário muito do sentido pra ela, eu acho, né? Muito do sentido? É O que que tu fala disso, Sancho? Ah, cara, eu acho que assim... Sancho, o que te meteu? Nossa, cara, às vezes me dá... Tô aqui dando duro... Nada... Nada abre aqui pra mim, sabe? Você também tá lá, as postas me pegaram de surpresa Eu joguei pra toito, jogou pra mim, tem ping-pong aqui, ó Ah, por favor! E eu não fazia essas pedras porque eu não tinha amigo pra fazer Oh, só acabou de achar aqui Vou comer um ovo com o Kevin Então é isso, né? Bora Paciência, moço Sucesso aí, vamos, vamos Sucesso, que conselho de força Sucesso Sucesso Minha colega de trabalho tem memória de 10 segundos Oi, eu sou a Dory Deve ser ótimo também trabalhar com ela 10 segundos Porra, deve ser muito bom Porque tu pode passar todo o seu trampo pra ela Ela nunca vai lembrar que é seu trampo, tá entendendo? Pô, ela também nunca vai lembrar de fazer, né? É verdade, é verdade Porque 10 segundos é quase daquele, realmente, daquele filme, como se fosse a primeira vez Daquele cara que tava, oi, meu nome é Tom E ele tava, oi, meu nome é Tom É tipo isso, é muito rápido É, 10 segundos é muito rápido mesmo Deve ser ruim, na verdade, não deve ser bom, não O orgasmo dura só 7 segundos É mais que o orgasmo Cabe uma vida aí Então pra pensar, em 7 segundos, fomos criados Fomos 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 ejaculados Aí até aquele caminhozinho, né? Tchá, 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 nadando, nadando Aquele peixinho lá no útero, né? Em alguns casos sai meio sofrido Tchá, 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 tchá Não deixa ele falar assim com você Não, não, tu quer dizer que é você de forma? Não, 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 não Não é porque ele barrou todo mundo no caminho do útero Um talado Que ele pode falar assim com você Não, 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 não É porque assim, realmente tem pessoas que nascem com um pouco mais de dificuldade, né? Que não é todo mundo que nasce com um útero junto e vai crescendo Que isso? Que isso? Pisei na merda do cachorro Ah, isso aí é ruim, na moral Isso aí é ruim pra caralho Eu já pisei na merda de cachorro Mas o pior do que pisei na merda de cachorro, na minha opinião É quando você recebe jato de bosta de pongo Já aconteceu comigo Já aconteceu Já aconteceu Já aconteceu Já aconteceu Mas eu tava... Já fez muito Mas eu tô fazendo isso Não, mas é sério Não, mas é sério Aconteceu mesmo Juro pra você, aconteceu mesmo Eu tava andando na rua Aí do nada, já tinha uma jatada de bosta, assim ó TÁ E aí eu tava tomando uma casquinha E respingou na minha casquinha Hummm E eu sei que respingou porque foi assim que eu descobri E a pomba é um bicho muito pior do que o cachorro Porque o cachorro você pisou na bosta, olha pro cachorro Você quer ser amigo dele É Você vê que ele não fez por mal Tem careta A pomba você olha pra ela e tá assim Caguei mesmo, e aí Foda-se, caguei Eu caguei Eu caguei em você Então eu... É muito pior, muito pior a pomba do que cachorro, na minha opinião É verdade Vamos ser sinceros, meu irmão Que puta problemão, hein Porra, mano O negócio aqui, ó Chegando aqui, ó Já era, mano Acabou Pisa de calça Pisa de calça Caralho Foi de calça Aí sim Eu vou falar um negócio Eu vou falar um negócio Eu tô aqui, Léo Aqui, ó Eu nem ia falar nada disso aqui Porque eu não tinha muita piada Mas eu tô aqui, ó Só olhando Só olhando, tá aqui? Ah, parece que tá de sair Tô só pensando Eu sei quem pisou na merda do cachorro Quem? Foi ele Porque a hora que você falou assim Porra, que puta problema Falei pra você Carregando a mão na toa aí, ó A dona está vindo Não, tô martelando, tô martelando Foi você, amigo, que pisou na merda do cachorro? Nunca pisou na merda do cachorro? Hã? Ah, então Várias Parece que ele vai de propósito Aqui tem um, aqui tem outro É É Fala que dá dinheiro Dá dinheiro pro cara Que vai comprar outro tênis depois Não sabia disso Não sabia disso Já pisou em merda de cachorro? Ah, já Todo mundo, cachorro caga na rua O pessoal No maior do caso Que nem o Luca, né? Não limpa o cocô Não, mas é que a gente Também acho Não, a gente tem que parar É que eu acho que a gente tem que estipular também Que porra com isso? Eu não aguento mais Como é que você não se Não, não, mas eu passeio com a minha cachorra E eu recolho Mas tipo assim Acho que a gente tem que começar A criar uma modalidade de medida Pra ver a partir de quanto Que é obrigado a recolher também Né? Porque a sacolinha é cara Aquela sacolinha de cachorro lá E aí, cara Às vezes minha cachorra caga uma bolinha Eu não vou usar uma sacolinha Com uma bolinha assim, né? Tem um dia que ela tava com dor de barriga Minha cachorra Aí ela caga o mole Aí eu peguei e falei Não vou juntar Eu olhei e tinha uma mulher me olhando Eu falei, nem fudendo Tipo tu servir sopa num guardanapo Pra alguém, entendeu? Tipo Então você acha que nesse caso A pessoa tem que se sujar mesmo? Ah, dependendo da quantidade Então aí Esse episódio é um oferecimento de homo Se sujar, faz bem Aí, aí Vamos lá Seria legal uma publica homo, hein? Uma publica quem? Publica homo Publica homo Eita porra Meu marido não quer me comer todo dia Manda mensagem Manda mensagem Olha aí Olha aí Olha aí Caralho 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 Eu vou tentar sentar com os dois E falar o que que tá acontecendo aqui, gente No momento Nesse momento 90% dos maridos Estão já comprando Viagra Aqui no celular Falar assim Não vou perder minha mulher pro louco O cara não cata cocô de cachorro Caralho Caralho Eu duvido que a pessoa que escreveu isso vai se manifestar Não, nem perguntei Agora eu falei pra mandar mensagem Eu vou ver quem que é a pessoa O cara fortão Fala, não, melhor não É, é um clima ruim mesmo E não só vida sexual, Santiago Você tá casado Tá ativo Não, eu até fiquei triste com uma história aí Que eu vi que a Gisele Beach e o Tom Brady Eles se separaram E o que estão falando nas redes de fofoca aí Eu vi Eu vi Que parece que a Gisele Beach não aguentava Os 3, 4 dias que ele tinha que ficar sem transar durante a semana Caralho Porque ele tava treinando Tava fazendo aquele jejum lá que os atletas fazem Caralho Porra Ela não aguentou ficar 4 dias sem transar Por isso que tá magrinha Exatamente, cara 4 dias Eu transo uma vez 5 dias é o mínimo pra eu conseguir transar de novo É a mesma coisa que toda vez que eu transo É praticamente a primeira vez que eu fui na academia Eu sou acostumado com a academia também Por isso que eu relacionei com isso aí Tu lembra a primeira vez que tu foi na academia? Eu lembro Nunca foi, ô frango do caralho É Tá me intimidando O Amar já foi na academia Eu fui direto É, tu tá ligado que na academia a galera fica lá tipo Maia tipo Fica, fica É uma ótima mulher pra gemer Quem gosta de gemer é um bom gás Mas a gente fica um bom gás Eu fiquei curioso Eu falei, professor, por que essa galera tá gemendo? Ele falou, não, não tá gemendo, isso é um urro Quanto urra O aparelho tem medo de você As pessoas tem medo de você Eu desloquei experimentar Eu falei, oxe, tô aqui pra representar Pra representar Na aula eu fiz a primeira vez Uma mulher gritou Que bonitinho, o Stitch tá malhando Jair Santos, responsável dos jogos Muito obrigado, senhor Valeu Valeu Obrigado Estamos aqui agora no My Fucking Comedy Club E começa agora mais um Saque do Jokes Sim, senhores, sim senhoras Estamos começando Esse aqui é o sorteio da América da Virada Vamos lá A pessoa que tiver seu problema resolvido Vai ser o novo milionário do Brasil Vai lá Olha só, então vai, hein Primeira reclamação Sou o futuro candidato a vereador de São Paulo E não posso gastar dinheiro do fundão com putas Que isso? Caralho Olha aí O que eu faço? O Dória tá aí Caralho Tem mais uma surupa aí do Dória É sério isso aí? Aí sim, hein O próximo vereador gostaria de se apresentar? Já pode fazer campanha agora? Acho que pode já Eu sabia que era você por causa do boné Com certeza Ah, e você escreveu essa, irmão? Foi? Tu é candidato a vereador? É isso? Você vai se candidatar? Porra aí sim, hein, meu irmão? Porra aí sim Aí sim, você quer ser vereador E gastar dinheiro com putas Então você deveria ser deputado Aê! Aê! Entendeu? Você entendeu o que eu fiz agora? Humor Ele olhou pro cara e falou Coloca essa na campanha Isso aí foi um trocadilho, né, que eu te chamo? Foi, foi. Ah, trocadilho, ok. Isso é muito engraçado. De nada. Ele é do Peteta. Ele gosta. Ai, ai, vamos lá, segue aí, vamos lá. Problema resolvido? Oi? Problema dele para resolver? Ah, acho que sim. De São Paulo que não vai ser. Mas ele vai esvaziar mamadeira. Mas ele vai. Então é isso, vou pegar outra, posso? Vamos lá. Vou aqui. Hoje vai ser grandes emoções, eu tenho certeza disso. Ai, como se tratar após passar vergonha na confraternização de trabalho com todos comentando e você com coma alcoólico? Caramba. Não tem, né? Merece ser zoado, né? Você já deu coma alcoólico, Léo? Não, não, nunca tive. É, mano, olha o meu peso. Um Yakult me deixa chapado. Você é o lactobacilo vivo. Eu sou. Então tu não quer ficar bêbado? Não. Não, mas a gente tem uma pessoa aqui que já ficou bêbada. Foi no casamento do Castilho? Porra, fiquei doidão esse dia. O Amar ficou bêbado. Porque o Rodrigo ficou puto com você? Foi, porque eu fiquei muito bêbado e aí eu comecei a roncar muito mais alto que o normal. A gente tá no mesmo quarto. Vocês não tão ligado quanto o Amar ronca. É isso, gente. Por favor. É, não. Eu acho que é... O motor faz barulho de acordo com o tamanho do veículo, né? Agora um caminhãozão desse. Eu queria ter areia pra encher. Infelizmente. Essa carga é pesada, viu, Santiago? Você já tá parecendo caminhoneiro hoje. Você tá uma vibe. Parece que derreteram o Bino. Viu pra você? Parece o Bino um pouquinho mais velho, né? Tu tá essa vibe. Tu tá essa vibe. Tu tá essa vibe. Eu acho que o melhor jeito de não ter que comer alcoólico é ficar fumando maconha. É o melhor jeito. Tu não vai se passar mal. Tu vai comer toda a comida da festa. Sei, a galera vai ficar meio bota mesmo, realmente. Mas tu não vai acordar de ressaca. Verdade. Ou numa dessa. Não vai lembrar do quê? Agora eu queria saber muito o que a senhora usou. A senhora eu tô curioso demais. A senhora eu tô curioso demais, assim. Juro por Deus. Eu tô muito curioso. A farinha do Nugget é a cocaína, com certeza. Eu vou falar. Eu vou, assim, com o perdão da palavra. Esse Frouche falou que quer ser vereador. Não fala uma palavra. Essa mulher vai ser vereadora, sim. Essa mulher vai. Essa mulher vai. Aplausos, senhoras e senhores, pra Luiza Erundina da nova geração. Porque essa aí conversa, essa aí conversa, ela já falou com o bar inteiro. Ninguém falou com ela, mas já falou com todo mundo. Ela falou com todo mundo. Pior que foi, assim, quando ela entrou, a Marta tava entrando, ela falou assim, quando o seu neném nascer, eu posso segurar ele um pouquinho? Não, mas se ela se canje... Por quê? Por quê? Por quê? Ele parece que tá grávido? Isso aí é você que tá falando, meu irmão. Não, eu tô perguntando. Pô, é só porque o cara parece que... É a mulher dele, o cara falou que é a mulher dele, pô. É, só porque o cara sai do que os mortais e quer ficar zoando o cara de vôo? Só porque o cara... O Pedro já tem? Quer mamar? Eu derrubo o peito e a linguiça. O cara entendeu meu nome errado. Acho que eu ouvi ter uma mara aqui. Ele entendeu errado. Entendeu errado. Mas quem sabe, né? Não sei. Vamos? Vamos. Vai, Santi, você lê agora. Por favor. Meu método brilhado. Cara, essa senhora é maravilhosa, meu irmão. Cara, se ela se candidatar, ela vai ser aquela velha. Você quer ele me calar, né? Ela sabe tudo. Ela vai ficar falando. A agenda do dia. Fofocar com as vizinhas. Cara, ela sabe tudo o que aconteceu no mundo, assim, hoje. Ela só mora num prédio. O porteiro deve sofrer muito. Ela é a vizinha fofoqueira. Ela tá com um pano de prata aqui no ombro dela. Tô vendo aqui. Você viu o filho da Marcia? Você tá grávida, né? Eu tô jogando o pano toda... Não, e essa daqui deve ser a nossa síndica que mandou. Pia, tá aqui, ó. Meu prédio tá cheio de cupim. Tô com medo. Pô, tu é cara de pau pra casa, pô? Ah, entendi. Trocadilho, entendeu? Trocadilho. Trocadilho. Aprendi com quem? Ah, sabe um lugar que não tem problema ter cupim? Na churrascaria. Cara, eu amei essa plateia. Essa, essa eu duvido... Essa é a melhor plateia de todos os tempos. Essa aqui eu duvido vocês acertarem. É impressionante, vai. Qual que é o molho preferido do cupim? Molho Madeira. Meu irmão, juro pra vocês. Dá, por favor... Que isso? Que isso? Caramba! Cara, eu juro pra vocês. Foi a sarrada pro ar. Eu juro pra vocês. Não, não é sarrada. Porque a galera dá a sarrada pro ar. Eu dou a sarrada pro espaço, entendeu? Ai, caramba. É tipo a sarrada, meio Buzz Lightyear. Tá bom, beleza. Parece aqueles doidinhos da rua que acham que vai voar a qualquer momento. Ah, hoje não, hoje não. Caramba. O que vale a intenção. Por mais que o ser humano não voe, nossos sonhos voam pra longe. Muito bonito. Muito bonito. Aprendi como manipular essa plateia. Ai, meu Deus. Parece muito que a gente tá no episódio do Bike Cola, sabe? Tá muito bom. Vamos lá. Ixi, o Léo tomou a iniciativa. Vai lá, Léo. Vi no status do Luca Mendes, que o Guima mandou ele comer abacaxi. Vocês tão pensando em safadeza, né? Caramba. O cara não pode mais ser saudável agora. Não, peraí. Agora quer que você explica pra gente? Não, não, não. Tem um detalhe. Eu acho que o Luca tava com gastrite. É antioxidante. Tem um detalhe aqui. Não terminou ainda. Tá escrito assim. Explique. Três pontos de interrogação. Por acaso, é pra mudar o gosto? Que isso? Explica aí. Mas muda o gosto do que isso aí? É, o gosto do quê? Do cocô? Do quê? Tão querendo comer teu cocô, Luca? O nosso amigo Luciano Guima, ele veio com um estudo de Harvard. Que o pessoal fala que... E também no Bob Esponja, que ele morava numa abacaxi, né? Tá bom. Ele gozava na santa e tinha um gosto diferente. Então, acabei com a infância de todo mundo. Meu Deus. Uma vez eu vi... Cara, sabe o que é o pior disso aí? Uma vez tinha um pornô. Eu vi um pornô que era o Bob Esponja comendo a Sandy embaixo da água. E ela tava sem o capacete. Ela tava morta, mano. A Sandy. O que é isso? Necrofilia. Não, mas o estudo é que o gosto do... Esperma... Aham. Fica diferente. Eu não sei qual que é a diferença. Aí eu comi abacaxi, botei num copinho... Rau! Negadeira. É tipo... Esse episódio é um oferecimento estomazil. Estomazil. Contra a queimação. Mas só pra saber, quem gosta de engoligoso aí? Só pra fazer o século aí. Então tá suave. Não, não. Não, só pra fazer uma pesquisa aqui também. Às vezes tem cobaia, né? Corta tudo que tá de dinheiro no Brasil. Cara, essa reclamação é muito boa. Por favor. Meu amigo japonês não gosta de sushi. O nome dele é Tadeu. Muito bom. Muito bom. Quem que é o Tadeu? O apresentador do Big Brother. Ah, é o Tadeu Schmidt? Ele não gosta de sushi. Não gosta de sushi, cara. É loucura, né? Não sei porquê. Ah, então é por isso que é Tadeu, não sushi. Eu entendi isso? Eu nem entendi essa piada. Eu tentei nesse raciocínio. Eu tentei em algum lugar com você agora. Eu tentei mesmo, mas... Eu também vi que não ia, mas a esperança é a última que morre. Ah, galera, aplaudi o prazo de efeito pra quem sabe. Uma tentativa de trocadilho também vale. A gente já entrou derrotado aqui hoje. A gente sabe disso, mas a gente, como bom brasileiro, estamos aqui, tá bom? Pelo menos eu estou com o nariz entupido, o ouvido entupido, todo resfriado aqui. Eu tenho uma desculpa pra mim. Sabe o que é bom pra isso? Abacaxi. Juro pra você. E eu comi hoje, hein? Olha o que eu fiz. É pior que minha mina fez um cheiro de abacaxi burro, mas ela estava docinha. Nós vamos cavar cada vez mais. É bom que a gente não vai passar esse episódio bem, mas não vai ver essa piada. Pessoas que tiram foto de tudo. Olha, foda. Quem foi que fez essa reclamação? O cara que reclamou, ele tem aquelas câmeras de 36 poses. Eu estou vendo a namorada dele que está tirando foto da gente. Vem aqui pra gente tirar uma foto. Chega aí, irmão. Chega aí, rapidão. Vamos lá. Ele falou, não, não. De tudo, tudo bem, mas isso não. Cara, realmente, assim, a gente está tão derrotado que o cara nem quis. Ele falou muito longe, muito longe. Vem cá, irmão. Vem cá, por favor. Que você vai te aplaudir. Vem cá, vem cá. Aí, ó. Vem, pode vir. Vem cá. Pode vir. Mas ele não gosta de pessoas que tiram foto de tudo. Não vai ficar vindo tirar. Mas a gente vai fazer uma terapia. É isso. Você vai subir atrás do seu celular. Vai tirar uma foto de cada um. Depois vai tirar uma foto do banco. Vai tirar uma foto da plateia. Gostoso. Meio, meio, meio bonito. Tudo bem, cara? Está meio bonitão. É isso. Como é que você se chama? Felipe. Felipe. Aê, Felipe. Foi bem recebido. Foi mais apósito do que a gente. Foi. Você está bem? Você faz o que da vida, Felipe? Fotógrafo. Tecnológico. Tecnologia? Mas do que? Tecnologia do que? Eu estou com os pendrives, né? Renicio os computadores. Você é aquele sobrinho que a tia liga para formatar o computador? Minha avó, uma vez, falou com uma tia dela e me levou na casa da vela para ver o negócio. E ela queria que eu arrumasse um rádio, não toque a fita. Então, eu falei, não, vó. Informática não é isso aí. É outra coisa. Ela, não, mas é tudo igual. Liga na tomada, é tudo igual. A senhora precisa arrumar alguma coisa em casa? Ela vai precisar. Olha só. Já ganhou um cliente novo ali, ó. Era a tia da sua avó? Por marvore, de lógica, de lógica, longa, né? Opa! Você tem quantos anos? 33. O cara de 40, acho que não é da mesma família, não. E fala, por que você não gosta que o pessoal tira fome de tudo? Pô, você deve entender o que eu vou falar agora. Vai no restaurante. Pediu alguma coisa. Chegou com vida. Você vai ali, ó. Pessoa, pera, 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 pera. Deixa eu tirar uma foto. Tu falou que ele vai entender por causa do tamanho dele. Calma aí, pera aí. Eu quero entender algumas coisas. Não, mas eu quero entender. A pessoa quer tirar foto do teu prato? Eu também fiquei muito curioso. Não, você tá com vida no geral. Chegou um prato, você vai dividir um randinho lá. Chegou pra duas pessoas ali, você sentou a foto. Você já foi a pessoa pra ele que eu vou tirar foto. Isso acontece com a minha mulher, acontece com a minha mãe, com a minha irmã, meu pai, todo mundo, pô. Tá tudo bem você desabafar. Você tá aqui pra isso. Tá tudo bem. Não, por quê? Você tá aqui entre amigos, tá bom? Ué, eu... Ah, não pode comer mais em paz? O que que tá acontecendo? Ah, imagina. Eu sou que nem você. Eu não gosto muito de tirar foto também, não. Eu... Tá tudo bem, tá tudo bem. Eu parei de... Adorei. Eu também não gosto muito de foto. Eu parei de tirar selfie. Porque eu comprei um celular novo, instalei o reconhecimento social e o Android excluiu minha câmera. Tá tudo bem? Aí já não deu pra usar. Eu vou te contar uma história real que aconteceu comigo. Uma vez eu tava viajando de busão. Aí parei no posto de gasolina. Aí fui mirar. Fui no miquitório. Aí tô lá. O cara parou duas cabines do lado da minha. Fizendo xixi e tal. Nós dois fizemos xixi. Aí o cara olha pra mim e fala assim... Jokes? Aí eu fiz assim. Aí ele falou... Vocês portariam de tirar uma foto comigo? Aí, antes de eu responder, quando eu olhei pro rapaz, ele tava assim, ó. Nome quitório. Eu posso dizer que eu literalmente tirei uma foto com pau de selfie. Você acredita? A vida tem dessas, meu amigo. A vida tem dessas. A paz do nome, por favor. Pode sentar lá. Tá tudo bem. Vai dar tudo certo. Não, mas eu queria dar uma solução. Eu queria dar uma solução pra ele. Eu acho que a gente achou uma solução bem simples. Você vai num restaurante. A pessoa quer tirar foto da comida. Você levanta a mão e fala... Quem tirar foto, paga a conta. É isso. Deu uma solução. Tenta isso pra gente, tá bom. E pra gente deixar no pós-crédito desse episódio... Chega aí. Vamos tirar uma selfie de todo mundo aqui. Chega aí rapidão. Vem cá, vem cá. Cadê você? Cadê o Santiago? Tá ali. Léo? Cadê o Léo? Aqui. Aí, ó. E ainda saiu o vereador de São Paulo aí. Aí, ó. Ele já com o numerozinho dele aqui. Valeu, meu amigo. Valeu. O pessoal da Edição, se puder tirar o vereador da foto. Não pode ter propaganda, né? Não pode. Imagina a volta dele com a mulher dele pra casa agora. Não gosta das minhas fotos, né? Vai, Luca. Até a próxima aí. Vai. Tentei dar certo no amor até dezembro. Não consegui. Focada agora na bagunça. Fiz errado. Observação. Tentei até Tinder e só tomei gaia. Leva na sua cerveja. Aí, ó. Aí, ó. A senhora tá bem de romance, assim? Tá bem? Não, para. A senhora, na sua mente, eu quero saber... Eu acho que a gente achou a pessoa do coma alcoólico. É, exatamente. A senhora tá no relacionamento atualmente, não? Muito bem. Ó, quem tá aí? Ó, olha só. Esse homem vai pro céu, minha senhora. Esse homem, ó lá, tá aplaudindo. Esse homem tá... Ele não consegue nem falar mais, esse homem. Ele não consegue nem conversar mais. Ah, ele não fala até 30 anos. Não fala até 30 anos. Tá só ouvindo aí. Vocês têm quanto tempo juntos, já? 40 anos perdidos, assim. Ó, eu arrumado. Quarenta... Primeiro relacionamento aberto do mundo. Esse aí, 40 anos já estavam... Mas vocês conhecerem aonde? Eu queria entender essa conta do... Gente, essa senhora bateu o lexotão forte demais. Demais, meu irmão. Tudo que ela fala é tipo... Ela falou que era 40 anos passados. Ele passava um ano e falava, pra mim, chega. Aí voltava de volta, tá? Cara, é tudo que a gente quer. Fala qualquer assunto, qualquer coisa. Fala qualquer coisa pra mim. Árvore. Árvore? Já plantei flor! Já plantei também! Usa rosa! Rosa é bom! Ela tá nessa voz, meu irmão. Eu gosto de... Ela tá nessa voz. Tá aparecendo um rabinho na Copa. Isso aí é feito rebote. Isso aí é vinho do lexotão. Isso aí, ó. É forte demais. Mas então é isso. Narcisa é o que falou. Ela tem essa voz. Ela tem essa voz. Mas então, tem alguma solução pra essa moça, Santiago? Você daria alguma solução pra ela? Aí, ó. Pode ser, pode ser. Já tá adocicado, já, hein? Já tá no... Tá disponível? Você tá disponível, amigo? Não, se fosse a senhora, sim. Mas pros outros, mais novo, não. Não, vai furar o olho do maluco? Não, mas daqui duas semanas ele sai e volta depois dele de novo, pô. O cara é um... Ai, eu tô falando... Ai, que badala! Que loucura! Abacaxi, abacaxi! Eu vou sonhar com isso hoje, meu irmão. Eu vou sonhar com isso hoje. Vai tá pegando no sono, ela vai parecer... Se me der sede de madrugada, nem fudendo que eu vou pra cozinha da minha casa. Tudo escuro, medo de acender a luz, tá só assim... Água, quer beber? Água, água! Na minha casa, assim, sabe? Não vou, não vou, não vou. Não vou, não vou. Eu acredito em Jesus, ele tá comigo. Tem alguma solução pra moça? Além do Luca? Ela quer saber o que ela quer saber, de fato. Tem que entender isso. Quem foi que escreveu essa? A gente queria saber. Foi você, monstro? Olha. Então, explica pra gente mais a sua situação, por favor. Certo. Caralho, parece que ela pegou a xuxa do... Solteira assim, sozinha, nunca. Verdade. Solteira assim, sozinha, nunca, né? Eita, caralho. Nem a véia falou nada ali, ela falou nada. Nossa, eu comprei uma ririnha. Nossa, que bosta, hein? Nossa. Eu tenho... Bagunça, bagunça. Eu acho que vai na bagunça. Até o momento que você achar alguém que... É. Não, no meio de todas as rolas vai ter uma... Essa aqui, eu vou guardar. Caralho, a gente tem o... Peraí, meu irmão, peraí. É o ritmo? Calma! Como que o microfone dela tá mais alto que o meu? Eu não sei o que tá acontecendo, cara. Eu não sei. Vem cá, senhora. Vai, foda-se. Vem cá, vai. Vem cá. Vamos lá. Aê, vamos lá. Foda-se. Ela vai resolver os problemas. O que pode dar de errado hoje? Nós vamos ler isso aqui. Ela vai resolver os problemas de todo mundo agora. O show lotou? Não lotou. Choveu? Eu já comei vazio. O povo do fundo tá cagando pra nós. Vamos ser sinceros. Agora, a hora de ser sinceros, vamos ser sinceros. Ela vai ajudar a resolver os problemas aqui. Só um minutinho. Senta aqui, pô. Senta aqui, ó. Vai, senta aqui. O nosso produtor Ale já chegou perto do palco. Vai, senta aí. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Vai, vamos lá, senhora. Senta. Caralho, mal igual, né? Tudo bem com a senhora? Beleza. Agora não quer falar, Beleza. Ah, tá bom. Ah, beleza. Vamos lá. Tá com vergonhinha. Diga seu nome, de onde você vem. Diga sobre você, vai. Você quer que eu diga o que é primeiro? Ô, minha senhora. Peraí, a polícia tá te procurando alguma coisa assim? Você apresenta. Você apresente pro público. Eu sou a Adelaide. Eu sou da Brasilândia. E eu sou... Que isso? Da mão da mão. Que isso? Caralho, só porque ela dá quebrada, vai ficar rindo agora? Calma aí, gente. Aí, ó. Caramba. Vai dar uma briga aqui. Peraí, peraí, peraí. Começa agora o Casos de Plateia, senhoras e senhores. No tema de hoje, eu sou da Brasilândia e não me respeitam. Vamos lá. Quais são os problemas da Brasilândia? Aí, ó. Ih, calma aí. Peraí, calma. Ela tá dizendo... Tem parentes ali. Temos a moça encalhada que tá esperando a resposta dela. Tá aqui. Encalhada por quem que é, né? Foi elogio, hein? Se ela for na Brasilândia, resolve. Não precisa? Não. Aí, ó. Tá vendo, ó. Essa aí é uma aula de atitude. Não, quem tem atitude não tem tempo ruim, não. Tá ligado, galera? É isso aí. Então, qual que é a solução que você daria pra ela? O que que você quer, bebê? Não, não, mas vai lá. Agora fala. Gente, sério. Que é namorado, que é marido, que é só um peguete. Desista. Fica aí o toque, você de 40 anos tá junto. Irmão, é a melhor psicóloga de todas. Você quer relacionamento? Desiste. Desiste. Verdade, verdade. Vá tentando. Vá acertando com os errados até chegar ao salto. Aí, tá vendo? Foi o que eu falei. Muito bom. É isso aí, não é? Muito bom. Frase de efeito. Muito bom. Bom, ué, acho que você tem que seguir os caminhos dela. Tirando a parte de cheirar cocaína, tá tudo top. Podemos continuar, então? Podemos, dona Adelaide? Podemos? Pode ficar. Fica, agora fica. Fica aí. Aí, ó. Já tá aí. Já tá aí. Dona Adelaide tá com a gente. Vamos lá, vamos lá. Ela vai ajudar a resolver os problemas, cara. Vai, vai, vai ajudar. Todas as respostas é desista. Desista. Nem sempre. Nem sempre. Vou ler agora, hein? Vou lá. Sou de Manaus. Desista. Qual que é a melhor? Manaus ou Brasilândia? Brasilândia. Você acha que é Brasilândia? Por quê que você acha que é Brasilândia? Ela tá com medo de apanhar a dela. Falou mal. Não, não. Brasilândia é ótima. Você mora aonde? Você mora aonde? Qual bairro de Fortaleza? Calma, senhora, calma. Qual bairro de Fortaleza? Mas aí, ó. Tem o Santiago e os quebrados aqui, ó. A gente tá em bonde, ó. Ela falou... Ah, é quebrada também. Eu já não tô entendendo nada. Eu tô falando todo mundo todo aqui. Tô com loucura, cara. Ela falou que ela tá sozinha aqui. É, mas é quebrada aqui, ó. Você é do Val, eu sou de Mauá. Ela é Brasilândia. Várias filial de quebrada. Isso aí. Não, eu também, pô. Gramado. Ah, lá tem Gramado também. Lá tem Gramado. Ah, é isso aí que a gente vai quebrar pra ver. Lá no Val não tem Gramado, tem terreno baldio. Aí, eu tô acertando. Por que que teve um aplauso pra isso? É porque eu dancei. O bagulho é dancinho. Entendi, entendi. Vai ali, ó. Vou acabar de ler. Beleza. Piada, a galera resiste. Sensualidade, a galera não resiste, ó. Obrigado? Legal. Você merece isso. O vereador já tá me chamando de gostoso aqui. Tá achando que eu virei puta agora. Quer botar o vereador do dano em cima de você? É que ele quer entrar no centrão. Você entendeu? Ele quer usar teu fundão. Ele quer só rachadinho. É porque ele não deu em cima de você, eu vi que ele tá te olhando e vai querer invadir o Palácio do Planalto. É verdade. É verdade. Podemos continuar? Podemos? Leia aí. Tá bom. Ah, sou de Manaus e até agora eu sou o único que não viu uma girafa por lá. Como eu faço? Não, não, eu senti que a dona Delayde ia falar, ah, vá se fuder. É isso. Ela falou, ah, fofo. A senhora já viu uma girafa? Pra que você quer ver uma girafa? Com tanta coisa que tem que se ver lá. Por quê? O que tem pra ver lá? Ah, sei lá. Eu tenho certeza que tem muita coisa mais extraordinária pra ele. Extraordinária? Caralho! Na floresta amazônica, né? Com certeza, com certeza. É verdade, verdade. A senhora já comeu no girafa? Já. Mas tem outros animais em Manaus, não tem? Tem bastante animais, então acho que ela que tá solteira podia ver as cobras lá. Tem vídeo, tem vídeo. Cara, esse silêncio foi a melhor coisa que aconteceu até agora. Nem ela comentou. Esse episódio aconteceu de tudo, entendeu? E aplaudiram coisa muito pior do que isso. Aí você falou pra ir procurar a cobra e ficou um silêncio horrível lá. É que o pessoal do Fundo não sabe o que tá acontecendo aqui na frente. Não sabe, não sabe. Essas piadas tão fazendo o pessoal virar bicho preguiça. É isso. É isso. Não, 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 não. Não incentiva. Vai tomando o cu, cara. Na moral. Eu não aguento mais. Pronto? Tá bom? Resolvido? Bora acabar, então. Vamos mais uma. Vai. Última reclamação. Última. Vamos lá. Vai, Santi. Pega pra frente. Vou ler, vou ler, vou ler. Chega. Ih, já não sabe escrever em linha. Chegar aqui e não ter salada e suco. Como fazer? Em Tempos de Vida Saudável. Ah, vai tomar no seu cu, vai. Pelo amor de Deus. Ah, em Tempo de Vida Saudável. O que é, Dona Adelaide? Fala pra esse povo o que é. Toma uma cerveja. Caramba. Aí, ó. Tu resolveu. Toma. Aplausos pro Dona Adelaide também. Os senhores ex-forsacos do Jokes. Muito obrigado. Os senhores foram muito legais. Um dos episódios mais esquisitos de todos os tempos. Eu adorei. Quer anunciar, Léo? Toda a sua energia. Pode anunciar. Gab, ele gana. Eu quero tirar em você. Não, não, não. Eu acho que vocês têm que anunciar juntos. Anunciar juntos? Então vamos juntos, então. Tá? E aí vocês, gente. Alegria, tá? Tem que ter alegria. Se a gente falar assim... Vamos, vamos. Confirminho. Não combina nada com ele. Vai. Vai lá. Eu não confio em você. Vamos lá, pô. Vamos lá. 3, 2, 1. Vamos lá. Eu te conheço, filha da puta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 3, 2, 1. Senhoras. Não, não. Tá bom. Agora eu vou. Vamos lá. 3, 2, 1. Senhoras e senhores. Começa agora os... Parece aqueles filmes dublados com a voz por baixo, tá ligado? Não desiste. Vamos, mas dá certo, vai. Tá bom. 3, 2, 1. Senhoras e senhores, começa agora mais um Saque do Joe. Yeah! Mano, eu achei muito bem. Yes. Muito bom. Uau. Meu Deus. Parecia que no final a gente ia falar Super Gêmeos, ativar. Ah, eu quero me transformar num balde de água. Eu quero me transformar em água. Caralho, ele quer ficar dentro do balde, hein? Gente, desculpa ele, tá? De verdade, desculpa mesmo. Eu posso ser o balde, você pode ser o rodo. Já tá no formato. Vamos lá. Você começa, né? Você é um caixa d'água escolar. Vamos lá. Eu vim pra cá depois de trabalhar o dia inteiro e tenho que fazer o trabalho dos outros. Você é garçonete? Olha o clima que começou. Já começou bem. A pessoa reclamando. A pessoa tá puta que teve que participar do nosso quadro, sabe? Teve que ajudar a gente. Eu quero saber quem é a pessoa que fez esse negócio. A gente queria ajudar você, tá? Foi você, moça? A Pamela aqui? Foi você, moça? Você que escreveu é. Tô sentindo que foi você. Tô sentindo. Limpa aqui que tem um veneno escorrendo em você. Só me sentindo, por favor. Pamela, você trabalha com o quê? Oi? Na real... Você é representante da Pamela? A gente tem aqui um cartálogo. A Pamela... Eu sou produtora da Pamela. Com franquias. Com franquias? Isso é tráfico, hein? Cuidado. Mas é franquia do quê? Com franquias. Com franquias. É, não é tráfico, mas é criminoso. Tu é agiota. Basicamente é isso. É, basicamente. E aí você ficou o dia inteiro trabalhando. Chegou aqui... Não foi você. Você jura por Deus. Jura por tudo que é mais sagrado nesse mundo. De dedinho. Não, por mim não. Que isso. Dedinho é sagrado, tá? Tá bom. A pessoa que tá reclamando de dar um trabalho. Você acha que o nosso trabalho ali é difícil de fazer? Eu acho. É? Eu acho. Então conta a cara pra gente. Tu não é engraçadão? Vamos lá, pô. Vamos lá. Quero saber. Você tá fazendo o trabalho do tio do churrasco? Exatamente. Exatamente. Tô conversando com o espetinho. É... O que foi, pô? O que foi? Parabéns. Bora. Vou ler a próxima. Minha filha me pediu pra fazer um rolê no seu aniversário. Trouxe ela pra ver o Jokes e está super chateada. Mentira. Ela ama o Luca Mendes. Tá escrito. Não é o meu rolê. Só fala se quem for, se for maior de idade, por favor. Mas o que é isso? O cara tá aradão. Calma, cara. Quem que é a pessoa que... Ali? Ah, que fofo. Aí, ó. Não só você, como o meu... Aí, ó. Que isso, mano. O que você tem contra eu e o Santiago? O que você tem contra eu e o Santiago? Caralho. Caralho. Estão dividindo? Não, você não pode gostar dele. Eu já gosto. Dois pra cada... É dois pra cada só. Então, primeiramente, é aniversário dela, né, gente? Então... Quantos anos você tá fazendo? 17 anos. É, no caso, já passou. Também todo adolescente. Aí, no caso, eu já fiz 17, tá? E já meteu uma dancinha. No caso, eu já fiz. Aí, como vocês são over, tá? Eu sei como deixar uma adolescente feliz. Todo mundo tem que cantar parabéns pra ela agora, porque a adolescente adora. Parabéns pra você, nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, querida. Muitos anos de vida. Uh, assopra a vela! Hora de estourar o bichigão. É, o que é isso? Inclusive, já que você tá vendo esse vídeo agora, e agora no Diogo, a gente comemora aniversários, você pode comemorar o seu aniversário. Ter esse QR Code aqui, por apenas 50 reais, você ganha um ringtone de parabéns do Santiago, não é, Santiago? Não, e com 100 reais, você ganha o Léo Ferreira na tua festa, porque ele tem a dancinha do aniversário. É, ele só faz quando é o aniversário da família dele. Então, por 100 reais, você consegue a dancinha do aniversário. Você consegue fazer só 10 minutos da docinha pra gente. É pra bechã? É. E a dancinha é pra jovem, então tem que ter um TikTok aí. Por favor, por favor. A gente até te ajuda, porra. Tem que ter um swag, né? Fica à vontade, fica à vontade. Quer um espaço? Vai lá, porra. Fica um pouquinho mais pra frente. Vai lá, meu irmão. Não, mas é aniversário dela, porra. E ela gosta de ti também. Não, ela gosta do Lucas. Você quer calma? Léo, não desfoca aqui, Léo. Não vamos desfocar. Vamos vender os produtos certinhos aqui. Por favor. Quem que a gente anuncia igual a Faustão, anuncia as pessoas? Agora vem ele. Pega o papelzinho aqui. Agora vem ele. É o filho de quem? Diretamente de Mauá, galera. Ele que é o filho da dona Vilma. Oito anos de carreira. Cinco meses na penitenciária de Mauá. Ele vem fazer a dança do anjo maluco. É agora se vira ostenta. É uma dança que ele claramente saiu em casa já. Ele já fez em casa algum dia. O Thiago quase me derrubou com esse tapão na bunda. Cara, eu queria pedir, por favor. Que é potência, que é potência. Queria pedir, por favor, você que tá vendo esse vídeo também. Vamos editar esse corte do Léo fazendo esse movimento lá. Vamos postar uma hora de Léo Ferreira fazendo anjo maluco. Porque já fizeram. Por favor. Não faz isso. Por favor. Você sabe o que as pessoas fazem. Eu tô pensando no engajamento. Você pediu uma hora de eu tocando guitarra invisível e elas fizeram. Obrigado, inclusive. Eu amo vocês. Tá bom que estão fazendo isso. Então é isso, né? Já cantando parabéns, alegria. Vou ler a próxima. Bora. Fui parado em uma blitz policial e tomei uma multa. Observação. Sou policial. É isso. Nem policial aguenta mais policial. Um grande problema. Você já foi parado por polícia, Santiago? Já. Como é que foi? Fiquei parado. Terrível. Entendi, entendi. Com a peça, né? Você já foi louco ou não? Não, eu nunca fui não. Nunca não? Não. Eu tenho um cara que já foi parado no policial. Caralho, caralho. Não, realmente. Nossa, era óbvio. Um branco de 30 anos. Eu andando do meu jeito de malandrão na rua aqui, ó. Ele faz o biotipo. Cadê o policial? Não fala que vocês não param, branco. É, pô. Que isso. Não piso na Faria Lima. É isso, né? Quem que é? Vamos saber quem que é o policial, Branco? Caralho, o cara levantou a mão. Levantou a arma já ali. O policial, ó. E aí, policial, tudo bem? E aí, policial, tudo bem? A questão dele. Beleza, comediante. Qual que é a tua especialidade? É militar? É rodoviário? É rodoviário? Hã? Tava... Tinha bebida, militares. Ah. E aí, policial chegou. Você se beijar? Que isso, cara? Não sei. Mas tu não tava com o carro da polícia, né? O cara não parou com o carro da polícia. Polícia para o carro da polícia. Será que? Mas agora que você perguntou se eles se beijaram, assim, eu gostaria de saber. Na polícia, é uma coisa que pouca gente fala, tem muita coisa que se fala da polícia. Eu queria saber se rola uma putaria legal dentro da polícia. Não, não, precisa ser homossexual, pode ser heterossexual também. Porque, tipo assim, tipo o Grey's Anatomy, todos os médicos já se pegaram, tá ligado? Verdade. Rola na polícia também, um bagulho assim? Legal e ilegal. Legal, olô. O que é o ilegal? É com o preso? Os caras... É o carro de receita. É o gemo, cara. Agora vai tomar. Agora vai. Agora vai. Já os policiais cometam a melhor soma estrelionatária. Essas aí. E você pode conferir esse vídeo do policial no xvideos.com.br. Tem? Caralho! Caramba! Cara, imagina a galera chegando. Caralho, tu viu o vídeo novo do sargento Nogueira? Nossa, mó cacetete. Você também é PM, né, Luca? O que é? Pau médio? Idiota, né, cara? Não, eu sou da PF, pau fino. Agora eu fiquei muito curioso em saber em que momento você conseguiu medir o pau dele. Ô, Léo, lá. Ô, Léo, agora tu tá investigando, virou polícia também? E essa 38 aqui? Nossa, eu não sabia que tinha o CSI Mauá, não. Nossa. Vamos, a gente ajudou ele já, então... Pô, legal que você seguiu a lei, né, cara? Legal que você foi um cara ali que... Não meteu o GTA nos caras. Ele seguiu a lei, mas veio até nós a lei alternativa pra gente poder reclamar por ele. É verdade. Não deem multas para os PM. Não, é isso. A lei do submundo. Pô, céu. Então tá bom. Vamos, a gente vai, você até a próxima. Aqueci a boia. Nossa, caralho. Parece um pinche. Eu assustei agora. Legal. Mulher que fala. O cara se irrita com mulher que fala. Ah, não. Tá, tá. Tem uma aspa aqui. Você é incrível, gato, legal, mas vamos ser amigos. Bom, podia ser eu dez anos atrás, mas acho que é o cara do Campari. Com certeza esse maluco, com certeza. Já aconteceu isso com você, Sancho? Ah, muitas vezes. Na verdade, metade da minha vida amorosa foi... Não, na verdade, 90% da minha vida amorosa foi a zona da amizade. Quando você fala assim, ah, não precisa estar na zona da amizade. Pensei, vou comer todas as amigas. Não, não é assim, Sancho. Entendi errado o negócio de zona, mas não, nunca é. Sempre fui o cara amigo. E era engraçado porque as pessoas falaram que eu era amigo, mas elas também não respondiam. Elas não respondiam os amigos. Você não era tão amigo assim. Isso já aconteceu. Você é um cara que está há muito tempo com a mesma pessoa. Sim, sim, mas eu já entrei na zona da amizade algumas vezes e aí eu resolvi isso, né? Obviamente. Deixei de ser amiga da pessoa. Legal. Rancor, né? É. Não, mas aí é porque a pessoa não fica com amigo, então ela fica com o inimigo. Mas como que você falou? Se a gente não é mais amigo, está terminado, corta aqui. É. É. Aí ela falou, beleza. Aí eu falei, e agora você fica comigo? E ela ficou? Não. Aí eu tentei. Não. Isso fez só parte. Fez só parte. E você, Lucas? Você é conhecido como o terror do Tingo, né? É só conhecido como o terror do Tingo. É. Todo mundo fala assim. Todo mundo. Todo mundo fala. Como dizem no México, é o peligroso. É o peligroso. Você como o nosso representante solteiro do grupo. Como é que é para vocês essa experiência? Quanto é para a gente? Difícil. É mesmo? Não, é difícil sair com o pessoal sendo comediante também, mano. Porque as pessoas, já tive várias mulheres que falaram assim. Ah, eu não vou sair contigo, porque tu vai fazer piada no show. Só que, mano, a pessoa, eu entendo a mulher ter esse receio, só que ela fala do jeito que eu vou chegar no pau com um banner, com a foto dela. Fala, gente, isso aqui é a Rafaela, geme igual um carneiro. Eu tenho um pouco de noção, né? É verdade. Se eu fosse falar alguma coisa, não ia falar, tipo, eu transei com a Rafaela. Eu falaria, transei com a Rafa, talvez, né? Não ia falar um dela, mas... Mas eu já tive, sempre fui também o cara da friendzone. Mas tem que saber quem é esse cara, porque o cara falou que ele é gato. Ah, é verdade. Quem é esse amigo? Vamos tentar ajudar ele, pô. Quem que é que você não é esse? Eu não falei, elas que falam. Ah, elas falam. Ah, eu não. Ah, então elas precisam de um exame de vista. Porque é gato, você já sabe ficar mentindo. Falou que é incrível, irmão, cara. Como é que você chama, meu amigo? Marco Antônio. Marco Antônio. O que você faz da vida? Aí tu veio com teu amigo? Te botou na friendzone também. Ah, teu sobrinha, teu sobrinha. Nossa. Mas é amigo, pô. Não é amigo. Mas assim, quantas vezes tu já beijou na boca, já? Oi? Quantas vezes tu já beijou na boca, assim, na vida? Um. Três. Um. É algum? Mais de cinco? Um pouquinho mais. Você é um cara experiente, então. Só com a ex-esposa. Oi? Só com a ex-esposa. Só com a ex-esposa. Você tá solteiro atualmente, então divorciado. Explica muita coisa. Pode ir falando que a gente tem um policial aqui pra resolver qualquer coisa. Ele tá meio na dúvida, mas tudo bem. Vou continuar. Fala pra gente um pouco mais sobre você, então, Marco Antônio, por favor. É isso, não. Onde é o seu corredor de montanha? Corredor de montanha? Corredor de montanha? Esse é o Goku, então. O que é isso? O cara vai voando de um lugar pro outro. O que é isso? É isso aí, ó. O cara é muito foda, meu irmão. É o Goku Sonic aqui hoje. Pegando as moedinhas pra pagar a conta. Vai deixar o teu arco inimigo aí, ô Madimbu. É isso. Desnecessário, desnecessário. Não, mas o que faz um corredor de montanha? Eu fiquei curioso, porque assim, não tem muita montanha pra aqui, né? Tem? Eu acho que ele corre na montanha, mano. Você trampou no Wikipédia? É que no começo você está falando corretor de montanha, mas ele vendia as montanhas. Então a gente tem essa montanha aqui hoje que tem um pouquinho... Uma sacada? Eu acho que é um cara que fica com a bengalinha lá, só correndo com uma bengalinha, entendeu? Uma bengalinha de exploração. É isso ou não é outra coisinha? É, eu falo com a mentira aí. Legal. Você é um cara de muitas palavras. Respeita só. O cara que está... Não, mas a gente está aqui tentando te ajudar, cara. Quero te ajudar. Você... Eu gosto que o polistão... É, eu quero que lá, meu. Eu quero que lá. Eu quero que lá. Eu quero que lá. Eu quero que lá, aí, meu. Eu quero que lá. 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 Aí, mano, fala pra mim, então, porque é natural aí, mano. De qual que é, Marco Antônio? Eu quero que a tua fita aí, meu. Fala pra mim. Cara, aí você pareceu boça, mano. Eu sou corredor de montanha, mano. Me respeita. Mas é assim, cara. É normal. Falou que você é legal, tá malento. Chamou de gato, você já fez uma mentira. Chegou de incrível. Caralho, chamou de gato, tá mentindo. Vamos trabalhar essa autoestima aí, irmão. Que isso, pô. Tu não se considera bonito, não, Marcão? Não, eu sim. Tu se olha no espelho e passa. O Marcão é gostoso. Tu faz isso? Eu recomendo, eu recomendo. É, tu se olha pelado no enfrente do espelho e faz, tipo, assim, de vez em quando. Assim, não. Como? É legal fazer, tipo, tá, assim, pelado. Nunca fez isso? Bonzão, pô. Você já fez a dancinha do anjo doido? Às vezes é isso que falta pra ele conseguir. É isso que falta, é verdade. Chega na mina aqui, ó. Gente, desculpa. Mas então, Marco Antônio, você tá procurando alguém, você tá de boa, né? Não, não, cara. É só um relato mesmo. Não, firme isso então, bicho. Só um relato, tá ligado, mano? Você tá parecendo aquele personagem, aquele personagem traficante do Caio Castro, tá ligado? Caio Aizófalo. É isso, então. Não tem muito o que fazer, então. Mas o doutor tá tranquilo, então. É isso. Tá bem resolvido. Só um relato. É, não, tem que aceitar que nem todo mundo é obrigado a ficar com você, porque você é legal. É verdade. É verdade. É gato também, né? Dormi de mau jeito e acordei com dor no ovo. Caralho! Aí sim, é. Marco Antônio, dorme na montanha? Acontece... Caralho, meu irmão. Mas dormiu com o quê? Se a gente dorme de bruxo, às vezes acorda com dor na nuca. Dormiu de ovo? Dormiu com ovo. Chocando. Lógico que a pessoa não vai falar quem que é. Tô tentando entender o que aconteceu com essa pessoa. Qual que é a posição? Também pode ser aquela dorzinha do tesão, né? Conta pra gente, pô. Mas dá bastante detalhes. Acertou muito, muito aqui, a mina do help. Não, é porque as mulheres estão rindo porque elas não sabem o que nós passamos. Não. É difícil. Que é a dorzinha do tesão. Que a gente dá uns amassos em vocês que são maravilhosos, ou maravilhosos, no caso não, mas a gente vai, a gente não goza, no outro dia a gente fica doendo a bola, a gente fica pensando, é câncer ou é tesão? É verdade, Santiago. Bate o punhetinho e vem, não, é só tesão. Mas dá um susto, dá um medo. Ou eu gozei o câncer. Caralho. Meu Deus. Aí, o cara ali, ó. Olha o pessoal que espelha o câncer pelo palco. O cara que tava com a dor no ovo, mano, era só isso. Eu acho que... Essa risada aí é o cara de lá. Gostou, gostou. O cara vai no banheiro ali, agora vai voltar, ô, mano, tranquilaço agora. Então tu já teve, já teve dor na bola, já? Já, pô, todo mundo, né? Não, mas como é que foi a sua dor? Doeu. Mas vai parecer que tava apertando assim, tava puxando. É, como é que ficou o seu escuro? Tá contando pra gente. Não, não chama ele assim, vai querer chamar o cara assim, mano. Não, não, não. Tipo assim, quando você sentiu essa dor, o seu saco mudou alguma coisa, a aparência dele? Como é esse? Aquele sapão, assim? É, então teu saco é encheado ou é meio enrugadão? Como é que é? Conta pra gente. Eu gosto que eu acabei de entrar no neurologista. Ah, não, conta pra gente, quer saber, pô. Como é que é? É tatuado o teu saco? Não. Caralho, pior que pode ser, né? Pode ser. É tatuadão, tá no pescoço, assim. O pescoço da tua rola é tatuado. Falando em Dragon Ball. Falando em Dragon Ball, por que você não tatua algumas estrelas no saco e fala que são as esferas do dragão? Olha. Será que rola ou não? Você acha que não? Não, pro Marto, que ele é meio paulistão, né? Dá pra botar o obelisco, né? Tá com o obelisco. É Ibirapuera, meu. Tá suave aqui, Ibirapuera, meu. Esse é o seu paulistrano igual a você. Eu gosto. Que tem outro sotaque, sem ser de São Paulo também. Tem, tem. É que em paulistrano tem... A gente que não é daqui, né? Eu sou o Tiago e o Luca, a gente... Você é daqui de São Paulo. É de Mara, é de São Paulo. Vocês não percebem, mas vocês têm vários sotaques muito fortes. Tem esse aqui, é do Marc Antônio. E aí, bom, firmeza, não sei o que é lá, tal. Aí também tem esse aqui. E aí, tá entendendo, meu? Aí eu super curti o show de vocês, meu. Tem essa também que é legal também. É a galera do Santa Cecília. Exatamente. Mas acho que ajudamos o cara do ovo já, né? Já explicamos pra ele. Os vazio o ovo. Lentidão masculina na paquera. Aí, Marco Antônio, a mulher veio no show e reclamou de ti, viu? Ela tá... Isso é só fazer o saque do Jokes. Muito obrigado. Muito obrigado. Aqui, estamos aqui em São Bernardo. É aqui, tá ligado? Começou. Aqui eu falo, aqui, aqui. Vamos gravar o saque do Jokes. Tá ligado? É aqui, aqui. Ok. Caralho, a galera se empolgou aí, mano. É do nada, não, não. Vocês não merecem isso. Caralho, a plateia veio muito, meu irmão. Eu quero ver se você consegue rimar, amar. Porque tá ligado, pá, é na. Aham, aham. É, é, aham. Léo, e você vai ter um piripaque? Agora vai começar a gravação de um novo saque. Aham, 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 aham. Léo, você parece que tem anemia, mas no fundo você sente muita alegria. Você só parece assim porque mal nenhum em você há. O único mal que tem é que você é de mal há. Quem é rosto grita feio. Quem é rosto grita feio. Feios unidos jamais serão vencidos. Por isso que agora eu te digo, vamos começar. Muito bom, muito bom. Muito bom. É isso, começamos bem. Tá feliz? Sabe o que eu acho interessante? O Amar falando de Mauá e a camiseta dele tem um monte de barraquinha. Ele veio com uma... Vem vestido de quebrada. Veio com uma estampa de uma foto em tamanho real de Mauá. Que isso. Só falta um helicóptero passando aqui, olhando. Então aqui estão os... Que isso. Que isso. Que isso. Comandante Hamilton, me dá embaixo isso aqui. Conhece o morro do bico do peito. E o cu e covado aqui atrás. Eu já visitei, pô. Já tirei uma selfie aí. Não tem mais respeito aqui. Um pau de açúcar aqui embaixo. Que isso. Calma, cara. Senhoras e senhores, nós somos o Jokes e estamos em São Bernardo do Campo para a gravação do Saque do Jokes. Alegria. Santiago Melo, Luca Mendes, Léo Ferreira, Vitor Amarco. Sim. Vamos começar? Bora. Puxa primeiro. Como diria o poeta. You got to live about the night. Is alright. Is ok. Essa é a letra mesmo. Essa é a letra. Pode ir, Zé. Vai, pega primeiro. Arregaça, arregaça. O povo precisa da gente. Caramba, grande essa, hein? Olha, começamos bem, hein? Tem hashtag. É, tem hashtag. Sou muito fã de vocês. Legal. Mas tenho fetiche pelo pé do Vitor. Que isso? Que isso, cara? Não terminou. Que isso, cara? Hoje é meu aniversário. Vitor. Me dá esse presente. Que isso, cara? Hashtag mostra o pé. Que isso, cara? Aê, pézão, hein? Aê. Que porra é essa, cara? Porra, mano. Do nada, meu irmão. Que isso? Mostra, 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 mostra. Por favor, por favor, por favor. Você vai fazer o episódio inteiro com o pé descalço, é isso? Caramba, peraí. Por favor. Eu que tenho dificuldade de agachar, eu já vou abrir. Eu preciso disso. Eu preciso disso. Pô, é dois presentes em um isso aqui, cara. Opa. Opa, peraí, peraí. Peraí, peraí. A Nike tá aqui? Por quê? Tá apontando pra cima. Que isso, Santiago, que isso? Peraí. Dá aqui teu microfone. Caramba, esse é o pior dia da minha vida, cara. O quê, cara? Vai, ó, dá um presente pra mim, né? Não, eu posso falar, pelo menos? Pode, ué, pode falar. Eu tô com medo, eu tô com medo. Você tá incentivando isso e tem um tarado por aí. Ou tarada, mano. Ou tarada, meu irmão. Do nada, vou abrir um OnlyFans, vou fazer um pack do Pézão agora. Eu acho legal a pessoa jogar 50 conto no palco depois. Por favor. Ó, eu vou fazer um negócio só pela comédia, que eu faço isso pela arte, tá bom? Eu vou mostrar, mas eu digo que isso é uma coisa que eu vou ter que vencer uma insegurança, porque o meu pé, ele é gordinho. Só o pé. Ninguém imaginou que o pé seria... Não, deixa eu explicar. Que chegaria no pé e ia ficar magrinho. Não, deixa eu explicar. Deixa eu explicar, porque... Sabe o que eu acho legal? É porque é um gordinho compacto, é tipo aquele pão caseiro que a galera fazia na pandemia. Mas é o que eu ia falar agora. Eu não queria, porque uma vez nosso amigo Thiago Ventura me viu descalço e falou que meu pé parecia que tinha sido fermentado. E aí, desde esse dia, ele chama meu pé de Penetone. Mas, tá bom. Vamos lá. O Penetone vende no olifão mesmo, hein? Eu gosto. Olha lá. E aí, fazer até o pé... Aê! Aê! Puxa, puxa a calça, puxa a calça. Parece que o... Olha isso. Parece que o maluco chutou um pão sovado. Caralho, sabe aquele episódio que o seu barriga fica com o pé... Vou ficar assim, o resto do episódio... Não, não, tira o outro, pô. Por quê, cara? Não, pra ficar igual. Depois o pé vai ficar triste que tá no outro. Que isso, que tá tacando meu tênis? Que se foda! Que isso, cara. Do nada. Aí, vou chegar em casa... Aí, minha mãe... Amor, como é que foi o show? Aí, fala... Comecei tirando o tênis... No final, tava batendo na cara de todo mundo. Sabe que a sobremesa do Dalai Lama é o pé de moleque. Ele adora... Vamos lá, então, cara. Aí tem pé de moleque pra mais de vez. Come o pé da diabetes, já. Esse aí acaba com a fome da ave. Vai, Lúcio. Lê o próximo. Vai lá. O que será que o Vitor vai tirar agora? É o aniversário, Vitor. Eu tenho fetiche em coxas. Que raiva, cara. Vamos lá. Parece que é o nosso Murilo Gorto, né? Murilo Gorto. É, vamos lá. Vocês me fizeram ter memórias com uma pessoa e hoje eu tô aqui sem ela. Isso aí foi profundo, né? Não seria um problema se a pessoa tivesse Alzheimer, né? É verdade. Mas a gente fez a pessoa ter memórias? É, eu não entendi por que a pessoa teve memórias. Será que a pessoa é o Ventura? Ele não tá aqui hoje? Porra, pode ser também. É, meio que é a gente que fez, né? Ela ter memórias. Meio que foi o cérebro dela. A biologia já explica isso, né? Caraca, o Freud aqui agora tá complicado. Léo, você tá pensando muito em cerebral. O bagulho é uma coisa do coração, meu parceiro. Bonito, muito bonito. Muito bonito. Biologia não, o negócio é amor, cara. Eu gosto que o Santiago começa a falar e bater no peito e a voz dele começa a vibrar junto. Não, porque o amor vibra, cara. O amor não é estável também não, cara. O amor é assim, ó... Entendeu? É pulsando o tempo inteiro, tá ligado? É, é isso, é isso. Parece aquelas caixas de som com defeitos, sabe? Que compra no metrô, né? Começando aquela bateria da JBL, é isso. Mas vamos fazer o seguinte, vamos tentar entender. Quem é que escreveu essa reclamação? Por favor, a gente quer tentar ajudar você. Opa, tudo bem? Como é que você chama? Talita. Talita, Talita. Quer explicar pra gente mais ou menos o que aconteceu, Talita? Não, é que eu vim no show de vocês ano passado com meu amigo e agora a gente não está se falando mais. Só se eu não estou falando do meu amigo. Ah! Como é que chama seu amigo, Talita? Gustavo. Gustavo, Gustavo. E ele não está falando mais com você, é isso? Não, não. Você pode falar mais ou menos o motivo ou não? Trouxe ela aqui. É, ela não gostou do outro show que ele veio. Parou de falar depois que a gente fez piada com o Gustavo. O assunto, pelo menos, Talita. O assunto pode falar. Eu não estou uma briga besta, muito besta. Eu estou aqui aí, eu não mandei mensagem e a última foi minha. Então... E ele está te deixando o vácuo desde então, é isso? Ele é daqui de São Bernardo, não? É. Então vamos fazer o teu amigo. Tu acha que tem chance dele assistir esse vídeo? Que a gente pode tentar fazer um... Não, a gente vai fazer esse vídeo chegar nele. Ricardo, Gustavo. Ele faz o que da vida, por favor? Ele trabalha no... Na Vox. No quê? Na Vox. Na Vox? Caramba, então... O recado... Gustavo, preste atenção que esse recado vem direito de uma Kombi. Fale com o Gustavo, vai falar. É, não, depois se possível, eu queria falar uma também. Tá bom, tá bom. Você quer falar primeiro? Não, eu só queria falar, então, deixar o recado pro Gustavo, né? Por favor. Porque a Talita tá chateada. Ela não tá chateada, ela não teria deixado esse recado pra gente. Isso marcou o coração dela. Então, é... Gustavo, você que trabalha na Vox, de São Bernardo, a gente queria falar pra você o seguinte, é... Vai tomar no seu... Seu arrombado do caralho. Não, vai atrás da pessoa que dói de você, cara. O cara não vem assistir, deixou de ver um pezinho, porra. Porra. Você discorda? Eu discordo. Eu sou uma pessoa a favor do amor. Eu estava vibrando aqui há pouco tempo. Qual o tipo de amor? Ah, então dá o cupo, Gustavo, então. É. Deixa ele aplicar no seu porta-malas lá. Eu não quero Gustavo sozinho, eu quero os dois juntos, entendeu? Ah, bonito. Como uma família. E eu queria... Queria, Léo, como você tem um bom falsete, eu queria que enquanto eu... Enquanto não, né? Eu só queria que você fizesse um beat de uma love song, enquanto eu contasse. Legal. Fizesse um recado para Gustavo. É como se fossem aqueles carros de som que chegam na frente da pessoa, entendeu? Posso ir? Pode, por favor. Nossa! O primeiro carro de mensagem com anemia do Brasil. Caramba, é muito triste. Continua, continua. Nossa, mano! O cara nunca viu a mensagem. Não, pera aí, é carro de amor ou é funerário? Faz um pouquinho mais baixo para eu poder falar em cima. Alô, Gustavo. Você de São Bernardo, que trabalha na Vox. Eu sei que você roubou a marmita do seu colega hoje no almoço. E é por isso que a Thalita não te aguenta mais. Mas ela te quer de volta como amigo. Você não é um amigo. Você é o irmão, irmão, que segura na minha quando eu estou triste. Você é um grande amigo, Gustavo. Mas se deixou se perder por coisas bobas. Não deixe o ego te levar. Deixe o amor da amizade, do companheirismo estar contigo. Assim como o Léo está com o Vito. Sempre agarrados. Sempre juntos. Como o Dalai Lama e seu súdio, cara. Muito obrigado, Gustavo. Ouça seu coração, por favor, Gustavo. Vai dar certo. Vai dar certo. Parabéns, irmão. Muito bom, tá? Por favor, passe essa mensagem para ele. Quem conhece o Gustavo, quem trabalha na Vox, por favor, envia para ele. Marque ele no Instagram. Vamos causar um rebuliço aqui em São Bernardo. É isso. Calma, calma. Calma, calma. Cara, essas coisas me irritam, mano. Santiago, você acalma. Lê outra para você se acalmar, por favor. Por favor, por favor. Por favor, me faz uma massagem aqui rapidão, Léo. Por favor, por favor. Nossa, mano, agora ficou foda. O que? Não, dos dois lados, pô. Pelo amor de Deus. Aí fica um lado do ombro triste com o outro lado, pô. Ah, tá bom, tá bom. Vocês têm que ter um amigo como ele, cara. Faz massagem, não sente nada de tão fraquinho, mas de boa. Não tem... Não tem o dinheiro para desencapar meu herói. É isso mesmo? Caralho. Não tem o dinheiro para desencapar meu herói. Alguma ideia? Ué, é a operada afimosa, né? Ah, tá. Tirar o capuz do menino, né? Nem todo herói usa capa, né? Já disse o ditado já. Caramba, desencapar o herói. Ele quer dinheiro para... O que você acha que desencapar o herói? Como é que é? Explica para ele como ele pode tirar afimosa. Tirar afimosa? É, passa o seu tutorial. É muito simples. Como você fez? Como eu fiz? Eu já fui tão humilhado nesse episódio. Já foram dez minutos que eu tive que ficar descalço do nada. Aí já fui chamado de Kombi também com as pessoas. E agora é isso, meu amigo. Eu vou te ensinar a... Descabelar o palhaço. Tirar a sua afimosa. É muito simples. Tá bom? Muito simples. É, muito simples mesmo. Para você que está em casa e quer aprender, você só precisa de uma amoeba, tá bom? Que a gente vai usar como... O que é que eu uso? É muito simples, na verdade. Imagina que você está assistindo a novela Pantanal. Pede para alguém chegar, fazer essa simulação, tá bom? Quer usar meu braço como se fosse aqui? Posso, posso. O palco está ficando maior. É muito simples. Para conseguir sair a pele, você tem que causar uma pressão que vem dos dois lados. Então é necessário que a pessoa esteja com gases. Entenda o que eu vou fazer. Entendi. Então o que acontece? Você vai pegar a ponta da afimose e assopra ela. Sem cuspir em nada, só? Não, assopra, assopra. Então você vai pegar... Aí, nisso que vai estar fazendo isso, a pessoa começa a peidar. A gente chama isso em Beraba de técnica berrante. Tá. Entendeu? Quer fazer algum barulho ou não? É, você faz, por favor, para a gente. Quer ver, por exemplo, achar? Caralho, mano. Caralho, a primeira afimose da Volkswagen, que a gente fez aqui agora. Muito bom. E daí, na hora, vai aqui. Muito bom. Aí já resolve. É uma técnica muito boa. Cara, está tirando a afimose de um transforme. Você viu? Eu não estava esperando isso. Mas é isso, fica a dica aí. Se você está em casa, tente com seu amigo. Tá bom? Posso dar a próxima? Pode. É muita sabedoria, eu não consigo acompanhar. Vamos lá. Como que faz para conquistar a prometida? Não é assoprando também, né? Não tem que se assoprar nada. Você, Luca, é um cara galanteador. Ele é. Tá bom. Você já conquistou sua prometida ou não? Não, ainda não. Estou tentando achar a prometida para depois conquistar ela. Então, você está na mesma situação com essa pessoa. Estou na mesma situação. Então, nós vamos ver o seguinte. Tá bom? Sabe se é um homem ou uma mulher? É. Não, mas agora a gente vai usar você de exemplo. Boa. Tá bom? Você é a pessoa que está tentando. A gente vai fazer uma simulação aqui agora. Estou tentando conquistar. Santiago Mello é sua prometida. Gostei. Gostei. Jogou até o cabelo. Isso, isso. É isso. É, sua prometida tem o requebrado. Tem, tem, tem. É isso. Então, ela é sua prometida e você tem que agora tentar ajudar essa pessoa que está com dificuldade e conquistar sua prometida. De dar uma cantada mesmo. Vai do seu coração. Só não pode demorar para conquistar, né? Senão morre. É inveja que eu sou uma gostosa. Com licença. Toda, meu amor. Como é que é o seu nome, por favor? Talita. Foi o primeiro nome que tem na minha cabeça. Não, peraí. Vamos lá, vamos lá. Que coincidência, meu nome é Gustavo. Quer ir lá em casa trocar minha marcha? Na Volkspire. Não sei o que é o barulho de cavalo. Eu tentei imitar um cavalo. Eu nunca vi um cavalo fazendo som. Para mim, eu perdi a prometida. Cara, o Luca tem os barulhos mais esquisitos. Eu falei, imita um merrante. Ele fez... Caralho, meu irmão. O que era para ser isso agora? Só para a gente saber. O cavalo, quando ele levanta... O cavalo, como é que é? Não é assim? Com certeza. Ué, peraí. Tu consegue fazer isso no show? Não, claro. Porque você está de quatro, faz o... Fazer o Beto Carreiro. Lembra o Beto Carreiro? Aham. Tem como tu montar em mim? Não, mas... Caralho. Não, vai você, vai. Tá bom. Que grande... Tu vai lá. Legal, legal. A gente fala a hora. A hora? Então vai. É... Vai! Muito bom. Muito bom. Muito bom. Foi bom? Muito bom. Tu acha que eu consigo conquistar a prometida, sim? A nossa sorte é que essa patéia está muito boa. Porque vou te falar, o que aconteceu aqui desde o começo é uma esquizofrenia, né? Começa o episódio tirando a roupa, do lado tem um carro de mensagem passando mal. A galera vendo o vídeo em casa e diz, eu não vou nesse show não, melhor não. Caralho. É, isso aí, né? Agora a gente entende porque o Luca ainda não achou a prometida. Não achou. Não achou. Mas aí tem mais uma, tem mais uma. Vai, vai você, vai. Odeio o meu trabalho de call center. E quem está lá que gosta? Acho que nem os clientes gostam. É, realmente é um trabalho ingrato isso, né? Você trabalharia de call center? É, eu acho que eu trabalharia. É? É. Então agora a gente vai dar outra simulação. Gostei, gostei. Tá bom. Que é o seguinte, você vai ter que ser amor do call center, tentando se demitir, ligando no call center da própria empresa para se demitir. Tá. Que é de dica para a pessoa que está sofrendo. Tá bom? Vai lá. E a empresa é do quê? A empresa é um call center. Não, mas aí a empresa faz o quê? Liga. É. Call é do inglês ligação. Claramente, as pessoas nunca trabalharam no call center aqui no Paulo. Tá, então posso falar alguma coisa? Por favor. É o call center aleatório aqui da Vox. Caralho, eu ia falar isso também, mano. É, porra, que loucura. Então, porra. Eu vou ligar no call center da Vox. Para se demitir. E aí você atende? Pode ser eu? Tá bom. Tá bom. Tá. Tá tocando, hein? Antes da sua ligação, saiba que ela está sendo gravada para a sua própria segurança. Vamos dizer agora o número do seu protocolo. Um. Três. Quatro. Três. Sete. Oito. Nove. Três. Zero. Isso aqui é que diga novamente? Não. É, a mesma música que o Léo fazia. Call center da Vox. Bom dia. Fala comigo. Eu sou o Gustavo. Eu sou o Gustavo. Meu nome é Thalita. Tá bom. Tá bom. Talita, você pode dizer seu CPF? Por favor, Talita. Três. Três. Meia. Oito. Sete. Dois. Dois. Aham. Cinco. Cinco. Meia. Aham. Dezessete. Diz, é só um minutinho que a gente vai verificar aqui no sistema. Um segundinho só. Aham. Se ela se der da puta, eu tô me ligando de novo. De verdade. Eu já falei que eu não quero nada. Ela fica me procurando. Falei, a gente é só amigo, Talita. E ela fica me procurando toda vez. Eu falei pra Tunei naquele show com ela. Mas ela falou assim, ah, volta o Camiçu, né? Eu não sei porquê. Eu não fui até que a hora eles voltaram sem ele também. Ela vai sofrer agora. Alô, Thalita. A gente localizou seu CPF. Qual que seria a sua reclamação, por favor? Então, a minha reclamação é mais uma coisa pessoal mesmo, assim, né? Que eu já trabalho aí e eu queria só mandar vocês tomando o cu de vocês mesmo, assim. E, assim, pode chamar qualquer outra. O senhor é o seu gerente aí, mandar ele tomar no cu também. Me fala que fui eu que caguei no sapato dele na hora do almoço. Tá? Eu quero muito que vocês me mandem embora. Porque eu quero cortar relações com a Goucos, mas eu quero que você me responda no artesão, Gustavo. Senhoras e senhores, esse é o saque do Goucos. Muito obrigado. Muito obrigado, valeu. Valeu, São Bernardo. Da hora. Ai, São Bernardo. Esse foi o show do Goucos. Santiago Melo, Léo Ferreira, Luca Mendes. Valeu, muito obrigado, São Bernardo. Foda pra caralho. Grande show. Que alegria. Conhece? Ah, falou mal de açúcar e você gostou. Aí já apertou. Põe na boca, derrete. Quer ver? Eita. Oi, cara. Caralho. Tá, moleque negante, pegou pilha com a piada, caralho. Não é humorista não? Ah, rapaz. Agora virou polícia, é? Tá com esse cacetete aí. Ô, louco, que é isso? Aí, hein? Não é o Carlinhos de Jesus, do Cacete do Planeta? Nossa, é toda dança dele era assim. Estamos aqui em Goiânia, no Goiânia Comedy Club, gravando o Saque do Goucos com essa plateia maravilhosa. Mais um Saque do Goucos. Vamos lá, vamos aqui. Você sabe que, então, um detalhe, porque eu sempre falo que aqui é a plateia mais bonita do Brasil, só que estamos em Goiânia, é a plateia mais bonita de Mãe da Cota. É a plateia que é bonita de Mãe da Cota. Aham, entendi. Gostei, gostei. Bora lá, primeira reclamação aqui. Minha amiga roubou um relógio meu e acabei descobrindo. Não sei como confrontá-la. Ah, às vezes é um negócio de chamar a polícia mesmo. Aí, maluco, aí você fala assim, aí, maluco, roubou meu relógio? Não, vamos lá, não, peraí, peraí, peraí. Eu tô que nem briga, tá ligado? O ansioso, ele briga, depois não, tem que falar de outra coisa. Vamos lá. Você chega assim, fala aí, ae, sabe quantas horas? Hora de tu morrer, vagabundo. Caralho, aí resolve, aí resolve, hein? Porra, eu queria saber quem foi que fez essa reclamação, porra. Quem foi a pessoa que escreveu essa reclamação? Vai ser o melhor dia da minha vida se a pessoa estiver junto com a outra que roubou. Ah, não, mas é meu sonho, meu irmão. Que alguém tá ali? Oi, tudo bem? Tudo jóia? Ela mesmo, o pulso dela tá vazio. Sabe que horas são? Sua amiga roubou seu relógio, mas tu descobriu muito tempo depois, foi isso? Peraí. Caralho, isso aí. Poxa, roubava de novo, cara. Tu viu o relógio, eu quero entender isso. Tu viu o seu relógio na casa da pessoa que roubou e pensou, eu vou confiar mais um pouco. Vou dar um tempinho. Ela vai vir me contar em algum momento. Por que que tu não quis pegar seu relógio de volta? Oxi. Não sei se você sabe, não sei se você sabe, mas o relógio é seu. Você podia ter pego de volta. Se ela achar ruim, você achar a polícia. Cara, essa é a vítima mais educada de todos os tempos. Cara, eu tô muito triste, tô muito triste, cara. Por favor. Por favor. Por favor. Como ela chama? Gabriela. Aí Gabriela, mandou bem pra cara. Eu sou professora e um aluno já me mandou tomar no cu. Pacote básico brasileiro. Caralho. Eu acho que o Estado devia liberar o professor e dar pelo menos um tapa numa pessoa dentro da sala. É, um tapinho. Pô, ia ser legal, hein? Um dia do tapa ia ser legal, hein? Mas é um só, sabe? Pra pessoa, pra criança que tomou um tapa, melhor falar adolescente pra não dar problema, né? Pra um adolescente que tomou um tapa, saber que a professora usou o único tapa que ela podia dar nele. Mas também depois que ela deu o tapa, os alunos vão mandar ela tomar no cu mais vezes também, né? Eu falo, já gastou o tapa. Mas eu queria entender que contexto de escola é esse, né? Porque que professor é esse que deixa também. Vamos usar uma simulação pra gente entender meio linha direta. É, tem que entender. Eu só... Vamos fazer, com certeza. Tá bom. Mas você falar que não conhece a realidade é porque tu nunca teve uma escola pública. Não, mas é diferente. É. Na escola pública, o aluno manda o professor ir tomar no cu, o professor dá uma cotovelada de volta e fala, vai tomar você. Essa mulher só aceitou. Enquanto os alunos lá no fundo tá tudo cheirando no pó do giz, assim. É pra copiar, professor? Eu era de boa. Eu ficava no fundo da sala só desenhando o meu caderno. Ah, que fofo. Você desenhava o que, Léo? Como assim, mano? O que você desenhava? Eu desenhava Dragon Ball. Ah. Ô, Léo. Você vê, eu gostava tanto de Dragon Ball que vim trabalhar com uma esfera. Que isso. Mas você tem que ter um dia sete. Então, eu tenho as sete esferas em mim, você acredita? Eu tenho as sete esferas de dragão no meu corpo. Que é uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Não é, gostou? Eu ia falar que você tem cinco, as outras tá aqui, ó. Não, 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 não. Não, peraí, peraí, peraí. Ô, Léo, vai dar certo. Eu sempre soube, eu sempre soube que seu gol desenho isso. É esse lapizinho aqui. Botei pra mamar. Esse é o bordão dele, é isso? Não, 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 não. Não, 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 não. Esse é o bordão. É o zorra que tá voltando agora. Ele olha pra câmera e fala, botei pra mamar. Ele vai pra escadinha. Eu vou fazer, eu vou fazer na próxima. Vai, vai, vai. Vou olhar pra próxima, hein, vamos lá. Quero reclamar que em Goiânia não tem homens héteros solteiros. Ó. Não, então peraí. Tá um estranhão de São Paulo. A gente quer apresentar um produto semi-novo pra você. Um produto semi-novo? Já tá pouco gasto, já. Calma aí, pô. Não, vamos valorizar o nosso amigo agora. Boa, boa, boa. Vocês estão reclamando. O Luca é o nosso solteiro. Ele é hétero. Está disponível. E agora nós vamos dar um mexendo o Luca como se ele fosse um produto da Polishop. Por favor. Acabou. Luconator 2.0. 2.0. O Luconator 2.0, pra você que tá acompanhando agora o nosso episódio, tem várias funções. Ele é multifunções. Luconator te leva no cinema. Luconator te faz carinho. Luconator paga o jantar e é mais do que isso. Na hora do sexo, ele também centrifuga. Sim. Luconator. Luconator. Gostou? Gostei, mano. Várias funções. Você vai experimentar o esperma do Luca de o Esfervalita. É só de primeira, assim, que sai. E o melhor de tudo, ele é antiaderente. Ele te come num dia e não te responde mais. Não gruda. Não gruda. Não gruda no cabelo. Não grudamos, tá? Porra. Aí, ó. Aqui é a próxima. Vai, Sanchi. Levo o seu. Vamos lá, vamos lá. Meu momento. Pessoa inconveniente que falta sentar no seu colo para você alimentá-la. Foi o que eu coloquei. Foi o amar. Então ele tá... Essa é uma situação que eu nunca vi. Você nunca? Eu nunca vi uma pessoa inconveniente ao ponto de sentar no colo. Para fazer aviãozinho? Será que é essa? Para fazer cometer o colo? Nunca fez isso? Você não acha que pode ser romântico isso? Eu gostaria de saber. Não, então peraí. Só um minuto. Tá. Peraí. Eu quero defender a pessoa que tá sendo acusada nessa reclamação. Tu acha que é normal? Isso não é inconveniente? Eu acho que o normal, ele é chato. A gente tem que aceitar todo tipo de amor. Se a pessoa quer ser amada enquanto ela recebe uma comidinha na boca, deixa ela. Tu gosta de receber uma comidinha na boca? Não, eu vou mostrar agora. Vamos supor que eu e você fôssemos um casal. Correto. Correto. Eu acho que combina. Vamos supor... É, a volta do casal 10, né? Vamos supor que a gente sente amor um pelo outro. Tá certo? Só supor... Vamos supor que a gente sente amor um pelo outro. Tá. Aí eu tô sentado aqui, imagina que eu tô com um pratinho, comendo alguma coisa aqui. Aí eu falo... Ei, bebê. Vocês têm a vozinha de casal? Tem. Claro que é. Como é que é? Cadê você, bonita? Mas peraí. Cadê? E ele responde com a mesma vozinha de casal e tem outra? Cadê? Como é que é uma... Eu respondo com a mesma vozinha? É, vocês têm que ter uma comunicação boa, né? Um casal é saudável. Você é meu mamonado. Aí eu sou ele. Meu irmão... Ele é dengoso, ele é dengoso. Ele é dengoso. E aí, vamos supor que por um acaso eu falei... Aqui, ó. Senta por cima, senta aqui. Senta por cima, senta. Você quer que eu... Senta? Senta aqui. Senta aqui. Senta aqui. Olha, olha, olha. Caraca, você viu? A corria... Deu lá uma reta. Caraca, eu... Eu gostei da reta, viu? Agora eu só... Pior que eu tô sentindo um saco na minha concha. Ó, eu queria... Não, fica, vai. Eu tenho que ficar. Você quer que... Eu preferia ter amigos que roubassem o meu relógio. Porque tu sentou, agora tem a comidinha, né? Vamos lá. Vê se isso... Vê se isso... Não é uma demonstração de amor da sua forma mais pura. Antes de julgar. Você tá aqui com a pessoa que você ama. Correto. Ela tá no seu copo. Aí vamos supor... Tô aqui com um pratinho do meu lado. Coloquei a colher no pratinho. Pratinho? Aí eu faço. Olha o aviãozinho. Opa! Tá com excesso de bagagem. Brincadeira. Brincando. Tô brincando com você. Você gostou? Gostei. Você se sentiu? Você se sentiu amado? Me senti amado. Aí, viu? Então as pessoas têm que parar com essas coisas, pô. Eu só me concordo. Eu só não entendi por que que não foi você que ficou no colo dele, já que você é mais romântico e mais banhoso. Por conta da física, né? Senão ia ser um relacionamento muito rápido também. Ia acabar... Vai, eu vou pro pessoal ver isso. Meu irmão rouba meu açaí sempre que peço delivery. Aí é irmão. Caralho, mano. É irmão da Canda. Como é que eu não... Eu ia falar uma reclamação. Meu irmão rouba meu açaí sempre que eu peço delivery. Mandar entregar em outro lugar também, né? Ou na hora que o irmão dela chegar, é só ela pegar e ia sair. Entendeu? Vocês entenderam o que eu vim aqui? Vocês entenderam mesmo? Vocês entenderam? Porque tem o açaí e açaí também. Como é que resolve isso? É... Não pede mais açaí. Pronto, resolveu. Já resolveu. Resolveu. Não preciso. Então fechou. Então por mim, fechou. Então vamos pra próxima. Vai, lê a próxima aí. Gitara. Ai, ai. Dores a partir dos 30. Dores? Dores a partir dos 30. Essa é a reclamação. Dores a partir dos 30. Não sei, não enxerguei ainda. A minha dúvida é se ela está falando de 30 anos ou centímetros. Essa é uma dúvida boa. É verdade. É verdade. Faz sentido. Ou 30 pessoas. Também. Aí a gente está em muita... Você está com quantos anos? Eu estou com 31. Com um carinho de 18. Vamos combinar. Com um corpinho de 109. Exatamente. Por favor. Você já veio as dores depois dos 30 para você? É, desde os 27. Desde os 27 já tenho as dores dos 30. Mas a pior coisa que eu tenho enfrentado nos 30 é que ninguém te avisa. A gente estava falando no camarim sobre isso. Do nada as coisas começam a afrouxar. Afrouxar? E nem é de broxar não. Não, afrouxar. Afrouxar. Ah, de repente. Eu nunca tinha dado uma freada. De repente eu virei um drift. Todo mês acordou e enfreiei no bagulho. Olha. Nossa, cara. Para fazer xixi fica... Opa, não. O cabelo não. E para gozar demora. E o saco fica branco. O cabelo branco. O Léo já está com o cabelo branco. Eu tenho. E agora o cabelo branco no saco ninguém avisa também. Nossa, do nada. Outro dia, quando estava passando Pantanal, um dia eu fui mijar. Achei que tinha virado o velho do Rio. Não estava mais. É isso, realmente não tem muito o que fazer. Tem que aceitar, né? Tem que aceitar. As dores vêm. O Lucas já tem mais de 30 também, né? Eu passei dos 30 já. Eu não sinto dor, mas eu acordei o velho dentro de mim, sabe? Eu estou em casa, não tem nada para fazer, sabe o que eu faço? Em vez de eu procurar uma coisa para assistir Netflix, eu procuro problemas. Eu ligo para a Clara e ameaço eles agora. Só que eu vou cancelar, hein? Dá de segundas aí. Meu marido tem pau pequeno. Caraca. É a mulher que vai levantar a mão. Agora, se essa pessoa não se manifestar, todos os maridos vão para casa com uma folga atrasada. Está um clima de tensão na mesa agora, sabe? Todo mundo se olha. O cara foi no banheiro. Quanto é pequeno. A viagem inteira. Mas o meu não é não, né, amor? O meu não é não. Aquele dia você não. Aquele dia você não. Aquele dia eu botei... Cara, é um problema que realmente... É, ninguém vai querer assumir aqui que tem o pau pequeno, né? É. Assim, se hipoteticamente for você, você poderia levantar a mão? Só uma suposição, assim. Tá. Mas ninguém vai se revelar. É. Mas a gente tem que saber, talvez, ver com as mulheres aqui, o quanto que é considerado pequeno também. É verdade. Tem isso também. Tem isso também. O que que é, amigo? Pode falar, amigo. O que que foi? Porque eu era free. Era free no sul? Ó, acabamos de achar o cara. Ó, beleza. Ele quis saber. Ele quis saber. Como é que você chama, amigo? Oi? Neto? O netinho. Netinho de pau ar. Netinho. Neto, vem alguma coisa antes do neto sempre. Não é só neto. O que que vem antes do neto? Eu sabia. Alguma coisa, vai. Ó. Não, agora tem que falar o nome. O cara prefere se manifestar e ficar como o pau pequeno porque falar o nome. Segura a sua consciência. Entendi. Eu tô me perdendo a classe. Ele é malandota. Tá tudo bem. Tá tudo bem. A galera do pau pequeno tá com você, né? É. Cara, ele tá muito triste. É. É. O foda é que é uma causa meio pequena, né? E a namorada, ele tá rindo bastante, então ela se identifica bastante com o que ele tá falando. Só tem um jeito que eu tenho que saber. Como é que você adianta, moça? Caralho, sabe? Gabriela. Gabriela. Ih, roubou o relógio. Gabriela. Gabriela. Ela pensou, esse ponteiro é maior. Ela pensou, você entende? Gabriela, deixa eu perguntar uma coisa. E aí? O seu queridíssimo neto. O neto. Ele, como é que a gente pode explicar? Neto, tá dentro da média brasileira? Ah, eu sei. Calma, neto. Calma, neto. Calma, calma. Calma, você tá nervoso, cara? Calma. Calma, calma. Quem se explica demais. Vai dar tudo certo, calma. Tá explicando muito e o pau tá de menos. O que que tá acontecendo? Gabriela, é com você agora. Esse momento é importante, Gabriela. O neto. Ah, mas sem graça, quem tá só perguntando o neto. Ah, eu acho que não é ela. Gabriela, e aí, Gabriela? Ah, é uma mulher que protegeu. É, você viu? Ela protegeu o seu homem. Defendeu o seu homem. Eu acho isso educado da parte dela. Pena que ele se entregou no começo. Eu quero fazer outra pergunta, neto. Qual que é o seu carro? Não, tem que falar agora. Você não tem carro? Mesmo? Ó, que a gente vai ficar lá fora olhando na hora que sair. Tá bom. Tá bom. Ah, é? Ah, agora tem que saber. Qual que é o seu carro, Gabriela? É o Picasso entrando. Eu tô sobre-se perguntando, né? Tá bom. Isso aqui tem cara de que veio da mesa do neto também. Ah. Meu namorado não dura dois minutos. O que eu faço? Põe aí, Netão. Põe aí, Netão. Põe lá, meu irmão. E aí, gente? O que que tá acontecendo aqui em Goiânia? Eu quero que você tenha mais a energia do que eu acho queira. Ó, ó. É, aquela pilha dura uma cela. A pilha dura muito pouco. Dura muito mais. A fragilidade masculina é muito bonita de se ver, cara. É muito legal, muito bacana. Tá, então... Cara, eu tô muito preocupado com o pessoal de Goiânia, mano. Muito preocupado. Meu namorado não dura dois minutos. Não tem pessoa... Não tem homem hétero. Meu namorado não dura dois minutos. Meu namorado tem um pinto pequeno. Caralho, mano. É, é... Você já dura quanto tempo, Luca? Mais ou menos, de média. Mano, tu fez uma puta propaganda boa minha aqui. Desculpa. Tu não pode falar a parte ruim do produto. Tá tudo bem, tá tudo bem. Não sei. Não vale as reclamações. Você que é um... Eu acho que a média nacional é cinco minutos. Legal. Eu acho que deveria ser cinco minutos. Tem casal de algum amigo meu que fala, não, a gente transa 40 minutos. Pô, tá apresentando TCC, caralho? Tá fazendo aí? Não, a mulher fez gozar, acabou o serviço, entendeu? É isso. Não tem que ficar lá batendo ponto, oito horas lá. Eu acho que a gente, às vezes, se esforça até demais, entendeu? Então, eu acho que só falou da gente fazer as mulheres gozarem rápido. Sete. Eu sei fazer mulher gozar. Como que é? Opa! Sem fazer homem também, mas homem é mais fácil. Homem é só... Verdade. Verdade. Até aí, verdade. Vou ter que falar. Faz muito bem. Mas eu acho assim, o Léo é casado, o Amar está quase casando. O louco é o cara solteiro. Então, uma regra... Quer fazer pra mim? Do relacionamento. A regra do relacionamento e do sexo, eu acho, é duas. Obedece a mulher e chupa a buceta. É só isso. É isso. Parabéns, Romero. Parabéns. Obrigado. Vamos a essa aqui, pode ser a última, talvez. Vamos ver. Se der tudo certo, vamos descobrir. Cara, os relacionamentos aqui estão tristes. É, mas eu imagino. Agora a reclamação é, minha namorada não tem tempo pra mim. Mas, caralho, o relógio dela! Como é que vai ter tempo? Aumentar sem relógio, gente. Não tem que ter tempo, não. Não, isso aí é carência, não é, não? Carentaço. É carentaço. Mas, quando não tem tempo, quanto também? O que é isso, Léo? O que foi? Não, eu acho que ia ser maravilhoso se fosse da mesma mesa. Esse aqui, meu namorado não dura dois minutos e minha mina não tem tempo pra mim. É isso. É isso. Salve, senhoras e senhores. Muito obrigado. Estamos aqui em Rio Verde e começa agora mais um Saque do Joe! Meu Deus do céu! Meu Deus! Rio Verde que é o que, Santiago? É aqui no Goiás, plateia mais bonita do Brasil! Vamos começar, Léo, puxa a primeira panoense aí, vai lá. Vamos ver aqui. Olha, eu estava falando de dando respeito aí agora mesmo. Saber dançar bem pra caralho na época da adolescência, agora na era Tik Tok não estourei com nenhuma dancinha. Ah, para! Tem salto com a mano. Não tem problema, tem salto com a mano. Parabéns, você é um adulto. Não tem problema. Não tem problema. Não, não. Não, não. Não é engraçado que essa reclamação não lembra você. Por quê, Santiago? Porque você era o mestre do Breakdance. Não, não. Isso aí é a intenção sua. Você já está só o Breakdance no nosso canal do jogo. Isso aí é a intenção sua. Olha aí, olô! Legal, clima! Nossa, eu me senti no músculo de boiás. Toca Raul! Toca Raul! Toca Raul! Tá doido? Toca Raul! Estamos em Rio Grande, capital do outro negócio. Esperava até o do Boi Segu mesmo. Como é que o Boi Segu faz? Oi? Como é que o Boi Segu faz? Mostra para a gente. Na vida? Isso aqui que é o do Boi Segu. É, por favor. O olhar é muito parecido. Caralho! Parece o Cid Boleira. É porque esse é LK. Entendeu? Ele punta também. Como é que é? Ele? Ele punta com certeza. Geralmente ele está punta com o quê? Ah, caralho. Aí é problema do Boi Segu. Tem mais? Tem ele puntezão também. Coisa punta. Como é que é? Como é que é? Hummm... É assim? É assim que ele lixe com um palquinho de caldo de cana? Exatamente. Mas eu queria saber do nosso amigo que ou a nossa amiga que escreveu essa reclamação da dancinha. Quem é que escreveu essa reclamação da dancinha que está triste? Deixa nós ajudar você. Quem que é? O nosso dançarino ali, ó. Ali? Nosso pé de baixo. Você dançava bem na vida adolescência, cara? Vamos lá. Vamos entrevistar ele para saber antes. Vamos saber. Olha lá quem vem virando a esquina, vem dinheiro com sua bandeira. Agora é o momento, hein? E aí, meu irmão? Tudo bem? Beleza? Ó, o cara trouxe essa confiança. Senta que nós estamos aqui, né? Tá aí. Eu gostei que ele trabalhando que nem eu também. Vamos conhecer ele. Como é que você se chama? Iago. Iago. E a história do que da vida hoje? Estudante. De que? Engenharia civil. Engenharia civil. É por isso que ele está reclamando de dancinha. É falta de empregos. Tá tudo bem. Então você dançava bem na época de escola? Não. Adolescência. É. Tá tudo bem. Fica tranquilo. Qual era a tua especialidade? Qual era o estilo de dançar melhor? Achézão. Achézão? Achézão? Ó, ó, ó. Ó o Ventura aqui, ó. O substituto do Ventura. Falta dar uma inflada na cabeça. Você então era o cara do axé. É isso? Então se a gente pedisse... Nossa, maravilha. Pra talvez... Você ensinar um passo de axé pra gente. Você ensinar ele? Vamos lá. Por favor? Vamos lá. Começa agora um se vira nos 30, galera! A gente vai imitando. A gente vai imitando. É. Aí no fundo a gente coloca uma música depois. Aqui é espelho, mano. Vai nascer. Vai nascer. Ok. Não. Não. Não, não sai. Iagão, vamos lá com nós. Aqui é espelho. Aqui é espelho. Aqui é espelho. Aqui é espelho. Vai passando nós. A gente e as mulheres que pensam atrás. O que está acontecendo... Pega o baiki. Pegue o baiki. A gente briga quase todo Se a gente não vai embora Mas não vai Meu bem, eu tô sentindo A falta da sua culpa Na hora do lado Fazia que o Deus Eu ficava aqui E agora, agora E você sempre Seram os senhores Leão Sultana da Cacolândia Obrigado, amigo Muito melhor do TikTok Nós vamos postar esse vídeo No TikTok do Joe Chegou o seu momento Só perguntar pra ele se ele autorizou Não vai mais A esposa autorizou Eu gostei Eu gostei que eu nunca tava aparecendo Foi manejado com o Danandá Enquanto isso Que tava aqui, ó Rebola Já viu o Moisés com o Rebola Eu vi senhor de ciência Rotação Vai louco Vai louco Vai ser O Amar rezando pra não ser dança de novo Pra ele não cansar Homem é sempre maturo Porra ali Você é maturo Então pico tá duro A mulher fala Eu disse Você é otário E ainda sujou o bagulho aqui Trouxa Você não tá sumindo não? Tá sem maturo Vocês se consideram imaturos? Não Nunca Esse é o cara sério Eu tô esperando a piada Não, não tem piada Vai estar em Goiás? Hã? Tem que fazer, cara Tem isso aqui Tem isso aí Isso é uma coisa comigo Que eu acho que Mostra perfeitamente A maturidade do homem Foi aquela vez Que você fez dois Cheirou na mão Tem que ir nessa mesmo O cara quer saber Se ele tem câncer de intestino Ou não, né? É pra lembrar O que ele almoçou, né? Ai, saudade Isso não é maturidade Você tá lento Mas eu quero falar Que tem uma vez Que tava no aniversário Do priminho Que eu tô em casa E tava a família reunida E aí Nesse dia eu pensei Como um homem maturo Porque tipo assim Eu tenho um priminho Que é o Benício Que tá com 10 anos de idade Aí tem a irmã dele Que é a Bianca Que tem de 6 Aí o Benício Tava andando E fazendo uma coisa Que não tem dia a vez Que eu acho bem nojento Que é tirar a casa Do meu nariz Obrigado? Eu acho maravilhoso Que você realmente Ficou o dentário Aqui é trabalho de atuação Tá bom? Trabalho de atuação Tá bastante tempo No palco já É, tá bom Aí eu falei Eu fui cuidar a bronca dele Falei Olha, você não pode fazer isso Isso é errado E tal Aí ele falou pra mim Você não manda em mim Fez de novo Com o meu Aí eu fiquei com o Aí eu fui falar Com o pai dele Cheguei o pai dele E ele falou Senhor Você viu que o Benício Tô tinha um católogo No nariz Colocando na boca Aí o pai dele falou Foi eu que ensinei Homem imaturo Homem idiota Não tem muito o que fazer Por exemplo Aqui temos um casal Que tá seis anos juntos Né? Seis anos juntos Então é um casal Vocês tem filho ou não? Quantos anos? Tem seu filho mais velho? Só 20 Só 20 Só 20 Qual foi a coisa mais imbecil Que você já viu seu filho fazendo? Deixa um monte Um monte? Olha o pai que ensina também Então vamos ver o seguinte Será que ele tá falando A coisa mais idiota Que o filho dele fez Rida nos suspirados A coisa mais idiota Que o pai fez Pagar pra mim E não para aí Esse homem disse Que o filho dele é imatório Porque gosta da gente Mas é a esposa desse homem Entregou dois papéis Calma Ricardo Calma Calma Cadê sua maturidade? O que é isso? Eu quero ver só Vamos ver Vamos ver Vamos ver Acabar com a regra Dos três encontros Qual que é a regra dos três encontros? Eu não sou bom de exato Você conhece a regra dos três encontros? Não O que é? Vamos tentar entender Quem que escreveu essa regra? Tem que ter um milho de três encontros Pra poder Ah é? Como é que é? Tem que ter um milho de três encontros Não é um milho de três encontros Tem que ter três encontros Pra poder Aí tu tá sendo mole Não tá sendo não? Tá frouxão? Como é que é? Cadê teu indicado? Cadê teu bagulho? Eu não quero que eu paquera a mim não? Como é que é? Mas eu posso esperar todo esse encontro também Você espera por quê? Eu acho que o meu encontro é muito cedo Porque eu vou decepcionar a mulher Espera um pouquinho Pra não entrar muito escritório E é porque também as pessoas são muito malucas hoje em dia As pessoas são doidaças Uma vez eu saí com uma moça E aí ela Ela tava Ela foi praticar o O O O boquetão Tá legal Aí ela 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 Fez uma parada que ela não tava preparada Ela tava segurando e ela fez assim Aí eu não sabia o que que era isso Era um cumprimento novo dos jogos Eu não sabia se eu tinha um decepção dela Eu falei boa tarde Sabe Não sabia o que fazer Fiquei confuso, cara É grigoso esse negócio aí Tem que saber das regras mesmo É, mas Não tem necessidade de esperar pra esse ponto Você é assim, papo? Não, porque aí também a pessoa vai ter que sair três vezes Aí se decepcionando no terceiro ponto Às vezes se for igual o Luca Paulo Ness Se decepcionando no primeiro e na parte pro próximo Pô, mas é que eu acho o primeiro encontro ruim Mas eu acho o segundo encontro pior ainda, cara Por quê? Porque eu não sei você Porque não tem mais assunto É, porque eu não sei importar o segundo encontro Eu não sei o que que eu falo, cara Eu chego no segundo encontro Eu paro pro cara e falo Eu te amo Não sei o que eu falo Mas eu tô naquele jogo Sabe aquele jogo que tu passa pra segunda fase Sem saber como que você tá apertando esse botão Eu não sei o que falar Então vamos ter o seguinte Vamos resumir essa situação Vamos fazer a simulação Que é Tá bom? É, Luca, você vai ser uma moça Também com a móvel Que tá no seu terceiro encontro E ainda não rolou nada de, né, sexual Estume guardando Isso Santiago Mello Opa Vai ser o homem que vai chegar com atitude Pra fazer isso acontecer Já fica de dica pra uma pessoa que escreveu isso É, atitude Olha, estão comentando o meu pau aqui Falando que eu tenho pau no coração Eu espero que isso não interfira O que está em jogo não é o meu grande pau E sim, meu grande talento De novo Eu também acho, menino Então vai lá Tinha de ter o teu pau grande que você não sabe usar, né? Eu sou uma mulher que é muito difícil, muito difícil Eu estou bonzinho É, na imitação de mulher Amor E aí, gato Tá me enrolando tem dois dias ainda, tá ligado? Ligado que eu sou aqui de Goiás Radical, você fala Mas eu vou falar numa curva de água aí pra você Você tá bom demais, moço Nossa, o Sérgio tá parecendo um zebu com tesão Tá querendo alguma coisa no nosso terceiro encontro? Bom, estamos em Rio Verde E eu quero desmatar Rasteira A sua plantação rasteira Muito bom Nossa, tem um rio aqui agora Tem uma olhada Tem uma olhada Se não rolar nada depois, deixa a culpa da pessoa Estamos no mesmo quarto É O cara do lado aqui da mesa botando Bom, temos aqui o Se família fosse bom Não começava com F de foda Caralho Mas a terapia ajuda também Mas sabe Eu acho que tem tudo a ver, sabe? Porque Leonardo Começa com ele de lindo É verdade É verdade É, eu... Então tá bom Então tá bom Você é lindo Acabou de ficar esse dedo no nariz Eu sei Eu sei É... É... Cheiro de peito Como é que tá a sua relação com a sua família? Tá bom Tá boa? A gente tá longe Esse é o segredo É, é o segredo Esse é o segredo que eu fiz esse dedo É isso aí Ficou mais longe possível É verdade, mano Eu era meio dramatizado com os meus avôs Eu estou até falando do meu avô e da minha avó O meu avô, ele me dramatizava quando eu era criança Porque meu avô quando eu era criança Ele me dava uma informação que eu não queria saber O meu avô falava que ele era sacudo pra mim Sacudo? É muito rápido que ele era sacudo E aí ele disseram Isso era muito ruim Porque meu avô entendendo a gente que tá coçando saco Aí teve uma vez que ele tava sentado no nosso pai de casa Tavam dentro do samba canção Dando uma coçadinha Aí passou minha avó e falou Nossa, vai ser porco coçando saco na minha sala Aí meu avô falou Não tô coçando, tô desdobrando Caralho Desdobrando pra dizer que ele tá... Desdobrando uma lona Hoje você é um cara sacudo? Eu não sou cara sacudo Mas tem uma frase que meu avô me falou sobre o sacudo Que eu nunca vou esquecer É Aquele avô falou assim Ó filho, vou te contar um negócio Minha bola esquerda é maior que a direita Aí eu falei, por que você tá falando isso? Como é que você sabe disso? Aí ele falou, que quando eu sento na privada Só a esquerda molha É ruim ouvir, né? Mas não pra criança Imagina pra ele que molhava, né? Não é não? Já molhou o seu saco? Já Eu nem enchei Já Eu nem enchei, cara Lógico, metade do meu saco ficou na boca dele Quê? Caralho 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 Isso aí quase não é um crime Porque tem apenas 12 anos De namoro O Dalai Lama não é que viu, gente Tem que descobrir quem é essa pessoa aqui Vamos descobrir, por favor Quem é esse casal? Aqui? A mulher tá de costas A mulher tá de costas Você tem alguma coisa no bolso? Você vai mostrar pra gente aqui no tamanho? Tudo bem? Como é que você chama? Vinicius, que não vai dar vida Como vai dar? Mecânico, aí ó O que foi, Léo? O que foi? O que foi, Léo? Pergunta pro cara se ele trouxe aliança Você trabalha com ele também não Por que? Você quer trocar minha marcha? Eu ia falar que aqui você é uma graxinha E você vê que precisa de agressividade Não precisa disso Mas tá bom Você é amigo mecânico Tem que buscar os pneus? Eu me segurei Eu me segurei É Você se segurou? Você é o nosso esteca então É É Moço, tudo bem com você Como é que você se chama? Camila Camila O que você acha que é da minha? Oi? Secretário 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 da oficina? Ou não? Não sei, né? Ligou um celta hoje que a gente tava Vocês se conheceram como? Era meu vizinho Era seu vizinho Era seu vizinho? Nossa, falta de opção então Vamos ser sinceros O único vizinho do pai O meu vizinho Legal Legal Ele tá 12 anos juntos Sim E ele tá Então peraí Vamos entender uma coisa Você tá apaixonado? Sim Eu quero ajudar Ele que não tá servindo Tá bom Vinicius Vamos lá A gente deu pra ver Que você tá Nossa, morrendo e acabou Você tem um homem apaixonado Nossa Tá apaixonado? Sim Nossa, beleza Vinicius, beleza É Vinicius, seguinte Esse pode ser o seu momento da virada Tudo devido Para ela pra isso Não Não Mas Pensa pelo lado bom Se casar e terminar Vocês já são vizinhos É só voltar pro lado Tá vendo? Vinicius, seguinte Não precisa pedir nada Você não precisa pedir Mas você pode se consagrar agora A gente quer dar uma opção Você quer vir aqui, Vinicius E fazer uma declaração do seu governo Não 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 Às vezes é bom no passado Terceiro encontro também A gente também Seja do seu próximo saque do Jokes Obrigado Estamos aqui no Oz Comedy E começa agora mais um saque do Jokes Yes Yes Reclamações Resolveu a programação de Jokes Vamos lá Primeira reclamação Por favor, não faz mais arroz com uva passa. Eu concordo. Quem foi que fez essa reclamação? Grita eu. Tá com vergonha de falar de uva passa. Cagão! Seu odiador de uva passas escondido. Não tem coragem de falar eu odeio uva passa. Quem odeia uva passa, fala aí. Seu cagão! Tanto gente falando e você não falou. É. Só por causa disso nós vamos te dar um panetone. Não vamos não, a Mar comeu. Que isso. É, eu também odeio, é isso aí. Sabe como resolve esse problema? Como? Não come. Eu acho bem fácil de resolver. É verdade, é verdade. É, eu acho bem fácil. Olha só, é resolvido. Eu quero a legalização da maconha. Então todos somos maçons. Macon, maconheiro falando. Foi macon. É, todos somos macron. Então tá. Bom, é... O policial é aquela mesa. É, vamos lá então, né? Não, estamos resolvendo o problema do policial pelo menos. É, vamos lá. Motorista que não usa seta é muito corno. Caramba, que mal, né? Você concorda, moça? Concorda, Cris? Concorda? Concorda. Mostra você que reclamou de tudo até agora. Você usa seta? Pra direita ou pra esquerda? Pra direita ou pra esquerda? Legal, legal. Tem uma pra cima? Tem uma seta? Gente, eu vou voar agora rapidinho, viu? Tá no avião. Ah, parece um dedo assim? É que ela tem um dedo pra gente, velho. Cara, eu amei essa mulher. Ela tá com a vida. Tudo, tudo, tudo. Ah, eu vou passa. Tomar no cu da eu vou passa. Ah, Santiago feio pra caralho. Quem quando acelera minha moto é o dedo no meio pra todo mundo. Eu queria você como prefeita de Osasco. Você, Cê. Como é que você se chama? Como é que você se chama? Patrícia, Patrícia. Faça o que dá virtualmente, Patrícia. Eu sou a radiologia. Sobrenome, qual que é a sobrenome? Oi? Bandina. Bandina. Não, não é. Não, não é. Não, não é. Não, não é. Bandina. Bandina. Não, acho que pode ser de boa. Lan. Eu sou a parte do raio-x. Parte da radiologia. Parte da radiologia. Vote pra um governo mais transparente. É isso. Caralho, entendeu? Sacou? Você vai mudar esse país. A gente tá com você. A fila do caixa rápido é mais lenta. Mas o caixa é rápido. Não chama fila rápida, chama caixa rápida. É que o caixa é rápido, mas as pessoas são lentas, porque é sempre velho. É verdade. É sempre o velho que tá na fila. Mas aí você também já gosta também. Ah, eu vou na fila dos velhos também. O Greg, acho que daqui uns anos eu vou ser um daqueles velhos que fica na fila reclamando com o cara da Luanda, sabe? Sabe aquele velho que toda fila que tu vai, ele tá atrás de ti, ele tenta reclamar, só que ele não consegue formular uma frase. Aí ele só emite uns sons aleatórios na fila, ele fica o tempo inteiro. Não, mas... Não, mas... Não, mas... Não, mas... Não, mas... É uma foca atrás do tio velho. Eu passei uma vergonha no caixa com o meu vô, eu já contei isso, mas é verdade. Eu fui uma vez com o meu vô, meu vô hoje é bem surdo, bem surdão mesmo. Meu vô tá bem surdo. Aí eu fui uma vez pro mercado com o meu vô, tava passando as compras no caixa rápido, a mulher falou, senhor, é débito ou crédito? Ele falou, Edson! Completamente maluco, completamente maluco. E era o nome dele mesmo? Oi? E era o nome dele? Era o nome dele. Ah, então, tô acertando. Eu vou falar que eu nunca tive problema com fila de mercado, assim, não. Por que não? Porque eu boto dentro da calça e você só sai fora. É tu que faliu o americano, né? Mas, deixa eu te perguntar, tu foi no mercado hoje? Por quê? Tá com esse salame aí? Que isso, que isso. Não? Ele fica tímido, eu gostaria que ele fica tímido. Não, na verdade, na padaria tu passou. Por quê? Trouxe a mortadela? Claro, não fazia. Mas, se fosse realmente, fosse lá onde o Luca mora, eu ia falar que tu foi realmente na padaria. Por quê? Tá com um cacetinho? O seu risão de quem tocou no meu pau? Ah, tô aqui, aqui, na blusa. Sai, cara. Ô, Deus. Não tá achando de perna, não? Leandro aí, meu irmão. O capitalismo me dá ansiedade. Nossa, aí você. E aí? O que tu acha disso? Trabalha mais, né? Para de pensar no capitalismo e trabalha, pô. É mitocracia. É verdade, é. Tem outras coisas que me dão ansiedade, sabe? Capitalismo eu acho ruim também, muita coisa. Mas tem outras coisas que me dão mais ansiedade, capitalismo, sabe? Tipo, o motogoy do iFood chegando. Dá, dá, dá. Dá. Mas vocês ficam rindo. Eu falei pra vocês, assim, eu tenho ansiedade de, medo de morrer, sabe? Aí eu fui falar com o meu psicólogo, eu falei pra eu fazer piada sobre isso. Aí eu tô suavizando mais. Tipo, assim, agora, por exemplo, eu já tô com menos medo, menos ansiedade disso. Eu já sei, por exemplo, como é que eu quero que seja o meu velório. Meu velório eu quero estar dentro do caixão. Eu não vou carregar, só pra te avisar. É, peraí, calma. Vou estar dentro do caixão, vou estar com a roupa toda roxa, tudo roxo. Papel alumínio por cima. Aí quando acabar de rezar, eu quero que fala, pronto, pode embalar o bombonzinho. E fecha. Eu achei que ia falar que mataram o Barney. O que é isso? Como você? Você tá aplaudindo isso porque que é isso? Tá errado isso aí. Eu acho que me enganaram. Comprei um pacote de velas de sete dias, mas só tem durado cinco. Então compra mais um pacote, porra. Não, é porra. Na real, a vela só trabalha dia útil, pô. Tem final de semana, caralho. Vai. Tem que ter folga pra vela também. Sabe o que é isso? Ela também merece folga. Sabe o que é isso? A vela é capitalista. Com ansiedade ela paga mais rápido. Tá com o pavio curto, né? Aumento do governador para a PM não dá nem pra ir no show de stand-up. Dá sim, tem um aqui, pô. Ele tá aqui. O nosso herói. Aumento. E veio. Eu tô com você. Ela pagou. Ela que pagou. A gente tem que valorizar o trampo desse PM aí. Tem que valorizar. Porque ele gastou o dinheiro dele pra vir no stand-up e ficou sem o minoxidil. Então, do caralho. Parabéns. Obrigado por estar aqui mais uma vez, tá? Obrigado. Próximo. Amar a minha esposa. Isso é um problema? Caramba. Caralho. Nossa, aí, olha só. Que clima bom, né? Que clima gostoso que ficou. Quem é que escreveu isso aí? O goleiro Bruno, porra. Eu acho... Caralho. Quem aplaudiu primeiro, talvez foi a pessoa que escreveu. Caralho, velho. Eu acho que tem um jeito de a gente rebater essa reclamação. Que é ensinar essa pessoa a amar alguém. Então, eu acho que nesse momento a gente tem que pegar algum casal da plateia que tenha um amor nítido pra gente dar uma aula pra essas pessoas. Isso é bom. Tá bom? Por exemplo. Ainda mais tá chegando dia dos namorados. É, tá tudo incluído. Você, meu amigo, tá aqui. Tudo bem? Beleza? Como é que você chama, meu irmão? Bruno. Bruno e... Bruno. Caramba. E pelo que eu tô vendo, esse Bruno comeu bastante macarrão também. Foi peixe também, foi peixe. Bruno e quem? Como é que você chama, moço? Kaila, vocês são casais, provavelmente. Quanto tempo vocês estão juntos? Gostou esse olhar? Não, é legal é quando os dois esquecem. É, os dois esquecem. Pelo menos isso. Você sabe ao menos como é que vocês se conheceram? No bar. No bar. Ah. Entendi. Por isso que não lembro quanto tempo tá junto. Tá bom. Então, Bruno, é o seguinte. Você é um cara... Vocês consideram um cara apaixonado? Nossa, o risinho na cara dele. Nossa, ele falou... Tão junto há 15 dias, você tá forçando isso. Não sei. Faz muito tempo ou pouco tempo, Bruno? Vocês tão junto? Quatro... Quatro... Ah, dois de casado. Tão casado já. Não foi ele que escreveu. Esse cara vai dar uma aula pra gente agora. Vai. Tá bom. Então, por favor... Ele falou no fundo. Vai, vai, vai. Dá pra ver na sua cara que você quer amar, Bruno. E todos os casais daqui dependem de ti hoje, Bruno. Todos, todos, todos. Você, você... Eu te ajudo, eu te ajudo. Vem cá, Bruno. Pode vir, vem aqui, Bruno. Vem cá, Bruno. Aplausos pro Bruno. Pode vir, Bruno. Vem cá, Bruno. Por favor. Por favor. Eu lhe ajudo. Eu lhe ajudo. Pode vir, Bruno. Eu lhe ajudo. Acabei de ter uma informação aqui no ponto. É, rapaz. Acabei de receber uma informação aqui no ponto. Que o Bruno é músico. Caramba. Músico? Acabaram de falar aqui no meu ponto. Meu ponto aqui, ó. Meu ponto aqui, ó. Aplausos pro Bruno. Grande Bruno. Aê, Bruno. Bem-vindo, Bruno. Ah, não. Fica aqui no meu lugar, porque eu tô doido pra sentar. Então aproveita e eu sento aqui. Bruno, você não queria vir porque você é um cara tímido, Bruno. É isso? Você é um cara mais tímido, é isso? Então, a gente pode te ajudar? Eu posso te ajudar? Vou te ajudar pra você fazer uma declaração pra sua esposa. Ah, vai dando tímidas pra ele. Melhor do que isso. Você só vai precisar olhar pra sua esposa nesse momento. Olhar pra ela e mexer só a boca. Eu vou ficar atrás de você agora, Bruno. Ainda bem que tem a barriga que chega antes do atraso. É isso. Chega mais. Eu vou ficar aqui, você só mexe a boca olhando pra ela. Eu vou te ajudar a fazer uma declaração pra ela. Vai ser o dupla dele, então. É isso, é isso. Vamos lá, tô aqui com você. Essa noite é sua, tá? Gostando, gostei. Gostei da ideia. Vamos lá, hein, Bruno. Podemos ir? Vamos lá. Esse é o primeiro eclipse controlado. Que isso? Que isso? Não liga pra eles. Não liga pra eles. Falando em minoxidil parece o antes e o depois, cara. Não liga pra eles, tá bom? Eu tô com você, tá bom? Tô com você. É uma honra pra mim estar contrassinando com o Cougue Fulpanda. Juro pra você. Ele tá na minha cara em seu caralho, mano. Eu acho que ele quer me comer. É o amor que tá fazendo muito carinho, mano. Ele quer, ele tá com fome o tempo todo mesmo. É você. Isso aí, vem. Vai lá, tá. Você só mexe a boca, eu tô com você agora. A gente vai conquistar a Carla agora, tá? Vamos lá. Oi, Carlinho. Eu tô aqui porque... Eu já não lembrava quanto tempo a gente tava junto. Mas é porque pra mim não importa quanto tempo a gente tava junto. O que importa, Carlinho, é que eu quero você sendo esquentado por todo o meu tecido adiposo pro resto de nossas vidas. Carlinho, eu vou falar uma coisa pra você. Se eu pudesse escolher, eu voltaria naquele bar todas as vezes. E eu beberia muito. Até eu ter coragem de falar. Carla, você é a mulher da minha vida. Você é a lasanha que faltava no meu micro-ondas. Olha, Osasco é pequeno. Pra mim. Mas é minúsculo pro nosso amor. Olha. Um cara romântico. Eu também. Aplausos pro Bruno e pra Carla, por favor. Deus é bom o tempo todo. Senhoras e senhores, esse foi o saque do Jokes em nome do amor. Valeu, valeu. Valeu, Osasco. Vocês foram muito legais. Boa noite pra vocês. Esse foi o show do Jokes. Muito obrigado. Senhoras e senhores, estamos aqui no Bexiga Comedy Club. Começa agora o saque do Jokes. Yes. Boa. Muita alegria envolvida, mas muitas reclamações também. O povo tá desesperado. O povo tá furioso, hein, Santiago? O povo tá triste. O povo tá doido. A energia ruim subindo quando tu abre essa mesa. Olha, olha só. O povo tá pedindo ajuda aqui. Tô sentindo. Vamos lá. Posso ir? Pode, por favor. Tá a chama. Vou mexer bem. Primeiro problema da noite. Vamos lá. Please. Minha esposa não ri das piadas. Por esse motivo, trouxe ela hoje. Tá aqui, Ana. Essa cadeira vazia aqui. Já foi embora do show. Ela falou, mano... Eu acho que não deu certo. Eu não sei. Quem se pronuncia admitindo essa reclamação? Pode ser dois casais levantar a mão. A gente quer ajudar vocês. Tá tudo bem. Ah, não. Aí, ó. Que clima, hein. Que clima. Nossa, que clima. Cara, o pior é que a gente ficou no Piadas Rápidas falando com o marido dela e aloprando o filho dela. Verdade. E agora é ela. Vamos primeiro, vamos por partes, tá? Como é que você se chama? Sônia. Sônia. Você tá bem? Tá confortável? Tá muito puta. Não, calma. Você deu pelo menos uma risadinha hoje? Deu. Deu. Uma risadinha. Graças a Deus. Tá bom. Já estamos bem, certo? Você é uma mulher muito séria. O que você faz da vida? Trabalhinho com armarinho. Armarinho. Aviamentos. Aviamentos também. Tá bom. Aviamentos. Vocês me deixam muito confusos. Eu ainda não entendi o que é armarinho. Até parece, gente. Burrão, né? Você nunca fez armarinho de papel quando você era criança? Todo mundo faz, pô. Avião. É tudo igual, pô. Vamos lá. A gente é piada, entendi. Então, eu acho que a gente só tem um jeito de resolver isso agora. Com a nossa amiga. Que é o seguinte. A gente ia contar uma piada de salão cada um pra ela. Opa. Tá bom. E aí ela tenta falar qual foi pra ela melhor. Tudo bem? É tipo um devoy se dar de piada agora. Exatamente. Exatamente. Sônia, a gente conta com você, tá? Tá bom? Vamos lá. Vai lá. Quer começar, Léo? Eu começo? Começa lá. Então, tinha cinco peixinhos no aquário. Cinco peixinhos no aquário. Cinco peixinhos no aquário. Me acompanha aqui. Tinha um, dois, três, quatro, cinco peixinhos no aquário. É, ó. Três dele, três morreu afogado. Quantos sobraram? Dois. Peixe não morre afogado, irmão. O cara tá putassa. Ela ficou mais brava do que ela tá. Ficou brava, ficou brava. Ficou brava, meu irmão. Eu que sou burrão. Eu tava tentando te ajudar. Eu fui o Carlos Alberto da sua piada aqui agora. Ai, Léo. Quanto? Foram dois, Léo. Você foi o Carlos Alberto e a praça inteira. Vai, Sérgio. Você é descendente de português? Então, vai lá de Portugal, rapaz. Era uma vez de portugueses, dois portugueses. Manuel, Joaquim. Saíram do Portugal, vieram nadar. Né, era o Rio de Janeiro. Passaram um terço da viagem e falou. Manuel, estou muito cansado. Não estou conseguindo. Ele falou. Não, vamos sentar. Então, vamos sentar. Chegou na metade. Chegou na metade e falou. Manuel, estou muito cansado. Joaquim falou. Não, mas vamos sentar. Estamos quase lá. Aí, quando chegou, já tava pra ver Copacabana. Ele falou. Manuel, estou muito cansado. Eu não aguento mais. Joaquim falou. Então, vamos voltar. Tchau, rapaz. Tchau, rapaz. Tchau, rapaz. Chupa essa, chupa essa. Ele tem uma mistura de português com gente do sul. Tem um sotaque de sulista. Isso é inveja, rapaz. Eu só conheço uma piada. Deixa por último, então. Deixa por último. Então é o One Punch Man. Eu vou... Antes de contar a piada dele, ao invés de contar a piada, eu vou ir pra outro gatilho de humor. Eu vou fazer uma imitação pra você. Ah, vai pegar, hein? Ah, pô, tu deu uma proposta e tá fugindo. Parabéns, hein? Vai, cada um tem o seu jeito, tá? Eu vou tentar fazer aqui. Eu vou tentar... Eu ia ter soltado um peido aqui também. Outro. Você teve só chance. Teve só chance. Tá? Vamos lá. Não guarda minha imitação também, tá? A minha imitação é uma coruja. Beleza? Uma coruja. O animal, né? Uma coruja animal que era muito fã do apresentador de TV, Augusto Liberado. Tá bom? Gugu! Aí, ó. Aí, acertou. Aí, ó. É isso aí que ela gosta, entendeu? Gostou, pô? Gostou, pô? Gostou, gostou. Gostou, pô? Aí, até aplaudiu. Parece que ela tem o preferido dela. Eu sou o rei das imitações, pô. É, isso aí foi... É difícil eu ir depois disso agora. Ah, para, pô. Quer ver, fala a qualquer animal que você quiser. Qualquer um. Porco. Não, pô. Aí, tá zoando. Aí, tá tirando. Aí, tá dando. Tá com falta de respeito com a galera do meu grupo. Não precisa xingar o cara também. Não, podia falar. Não, é uma lhama. Mas não. Logo que parece com ele de verdade, aí é sacanagem. Só porque o cara vai estar fazendo cosplay de rabicó que você acha que pode tirar o maluco? Porra, só porque parece uma leitora grávida que você fica tirando o maluco? Porra, respeito com a galera do meu grupo, mano. Gente, por favor, tá? Não tem problema. Se quiser me comparar com um porco, eu tô de bacon isso. Vai lá, vai lá, desculpa. Me perdi, me perdi. Quer que eu conte mesmo? Vai, vai. Não, a única piada que eu sei é que, tipo assim, tinha um bar, aí o cara entrou no bar, tinha um macaco dentro de uma gaiola. Aí o cara pegou... Falou, o que é esse macaco na gaiola aqui? Aí o barman falou, quer ver o que ele faz? Aí abriu a gaiola, deu uma porrada com um taco de beijo na cabeça do macaco. O macaco começou a chupar o pau do bartender. Aí o cara falou, caralho, que da hora. Aí o bartender falou, quer tentar também? Ele falou, sim, mas só não bate muito forte na minha cabeça. Caralho, o que é esse bartender, o Robinho? Elogiou aqui. Ela tá cancelando o locamento. Não gostou, não gostou dessa? Foi boa. É a Luísa Mel, é a amiga da Luísa Mel. Você vai dizer agora. Valeu a pena, então, tá aprovado? Porra, aplausos, então. Deu certo. Resolvendo o problema, finalmente. Bora, vai. Próxima reclamação. Mando mensagem pro Victor em todos os vídeos dizendo, ah, como eu amo esse gordo. E ele nem respondeu meu direct pra tirar foto com ele. Não, vamos resolver. Porra, eu chamo o cara de gordo fedido todo dia, maluco, não me responde. Eu vou dizer que é impressionante. Eu achava que minha mãe comentava tudo que é meu. Mas esse rapaz realmente, tudo que eu posto, ele aparece e escreve. Ah, como eu amo esse gordo. Eu já mapeei ele aqui. Esses dias eu mandei... Cara, ele tá muito excitado. Esses dias... É impressionante. Eu não sei como é que ele acha. Todos os meus perfis, todos os meus posts, ele consegue estar em todos. Mandei uma foto do meu pau pra minha mulher e foi... E ele respondeu. Eu não sei o que acontece. Ele tá em tudo. Ele tá em tudo. Eu não sei o que acontece. Mas eu acho que a gente resolveu ele tirar a foto de uma vez. Vamos tirar agora essa foto. Agora que não, pô. Vamos tirar. É tu, é você? Vem cá, pô. Chega aí, vamos tirar essa foto aí, pô. Esse é o nosso momento, cara. Tá tudo bem. Como é que você tá? Quer dar um abraço? Caralho. Mas a gente descobriu que ele é gordo ou foco, né? Se ele fosse gordo, tava legal. Mas é um magrelo do caralho. Para com isso, cara. E a gente vai ficar de costas pra não aparecer, porque eles só amam gordo. Fica de costas pra não aparecer. Tiramos o gordo, deu certo, cara. Muito obrigado. Aí, ó. Resolvemos dois problemas hoje. Ninguém te ama. Assim também você viu o que aconteceu com o último fã que amou o John Lennon, né? Que isso. O homem é difícil de errar, hein? Vai precisar de mais bala na agulha aí. Tá tudo bem. Resolvemos. Obrigado, você é um anjo. Beijinho pra você. Obrigado. Agora que você vai bloquear ele? Deus é bom o tempo todo, rapaziada. Toda glória vai ser o senhor. Isso aqui parece reclamação do Amar. Como pode 30 reais um hot dog? Reclamação minha, não. Inclusive é o contrário. Como pode você reclamar? Tá com fome? Você vai e faz pra você, então. É isso, pô. Vai ficar reclamando de comida, não. Comida a gente tem que valorizar a comida, pô. Não importa em ter hot dog. Já comeu? Come primeiro pra depois reclamar. Calma. E o problema é que os hot dogs aqui de São Paulo é tudo gourmezão também, né? Que não é que eles que fazem em casa. Os caras colocam tudo, purê, colocam cimento no hot tubo. Eu morava no interior, quem vendia era uma carrocinha, que era um velho de boné. Pode crer. Tirava a carrocinha num pedófilo, com certeza, né? Mas, cara... Não, São Paulo tá numa realidade paralela. Tudo é caro pra caralho aqui. Não é a mesma coisa no interior, né? Porra, aqui é 15 reais numa coxinha, bicho. Parece que... Ah, não, aeroporto é caro. Rodoviário é caro. Porra, São Paulo é um aeroporto, mas rodoviário é caro. Um aeroporto com graal dentro, né? Você pareceu muito bravo, você falou, ah, vem tudo dentro do hot dog. O que tem que ter dentro do hot dog pra você? Porque pra mim tem que ter tudo também. Você paga 30 contas, eu quero purê, eu quero milho, eu quero azeitona, eu quero salsicha, azeitona, batata, ketchup, mostarda. Uma nota de 10 reais de troco. Ok, aham. Fala mais, tô com tesão. Continua falando. Dá pra botar até uma nota de 10 reais de troco ali, de cashback, tá ligado? Então qual que é a tua solução, então? Minha solução. É, pro cara tá... Ué, faz em casa. É, não é, é isso aí. Então vamos pra próxima. Vamos pra próxima. Vai, vai, Santi, puxa uma aí. Chama. Eita, porra. Aqui, ó, que eu quero alegria nos pés. Nas mãos também. Minha esposa ficou puta quando chegamos e ela viu o banner do OnlyFans. Bom, bom, temos algumas identificações aqui. É, como a gente fez concurso de piada, então agora, né? Vamos ter que... Vai começar a putaria! Não? Eu achei que era pra rir. Não sei se ela sabe, mas acabando o show, todo mundo que tá aqui vai participar de um swing. Mas o que que acontece aqui, porque realmente acho que pode gerar uma confusão, aqui tá o OnlyFans, aqui. O que acontece é que agora o Bixiga é a casa oficial... Falou que tá o OnlyFans e apontou com o armário. Não, é o servidor que cabe dentro dele. Mas, mas então, estamos aqui. Agora o Bixiga é o... A casa oficial do OnlyFans. A casa oficial, até me perdi no discurso. A casa oficial do OnlyFans. Então você pode assinar o OnlyFans e não é só isso. O que que mais? Temos uma promoter do OnlyFans aqui hoje. O Bixiga Comit Club ofereceu uma promoter aqui. Aplausos pra Akela Guiá, a rainha do OnlyFans. Muitos aplausos aí. Caralho, agora vai ter que vir. Aplausos. Pra ela poder contar mais um pouco pra... Não, pode subir. Porque eu, o Amar não... Cabe, cabe. Que isso, já chegou ofendendo o adulto. Nossa, a galera do conteúdo adulto também, vou te falar, viu. Tá ofendendo o Amar, já aguentou bem mais pessoas. Pode acertar o... Não, não, não. Não, que isso, não, que isso. Mas explica aí pra gente como é que esse negócio... A platéia mais buita do Brasil! Essa platéia está sedenta pra assinar o OnlyFans do Bixiga. Está sedenta. Eles querem saber o que que acontece. Por que que eu tenho que assinar o OnlyFans do Bixiga? Primeiro, além de você ter acesso a conteúdos exclusivos, como bastidores de shows... Quer ver o que essa galera apronta no camarim? Só assinar lá. Vai! De boa, de boa. Ele não quer ter os registros dele? Por que que você anda aprontando? Fica fazendo cachorro quente no camarim. Mais barato que o daí. Mas aí vai ter esse conteúdo? O que mais? E agora, quem assinar agora, ganha 40 reais de desconto na comanda. Oxê! Olá, olá! Deixa eu te ajudar! Vamos começar pelo adolescente! Ah, e se os pais quiserem fazer o menino crescer mais do que devia? Hoje é, hoje é. De assinar o OnlyFans pro menino. Porque maridão também é sacanagem. Dá pro maridão também. Porque lá vai ter o nosso Olimpanzo, vai ter o nosso Bixiga, mas vai ter umas bundas também, correto? Obrigado, Kiano, por ter vindo aí. Espero que o Bixiga assine muito o Olimpanzo, porque também, sim, se assinar o Olimpanzo, vai reformar o camarim e vai poder ter mais botaria no camarim desse. E também, Lachão, muito obrigado. Que aplauso para Kiano Aguiar, aplauso para o Olimpanzo e o Bixiga. Estou cuidando da minha avó, que fez cirurgia na perna e tem que ficar deitada, mas ela insiste em andar sozinha pela casa. Quebra a outra perna. Vocês são, gente? É uma boa ideia. Mas é legal também que a pessoa está aqui e às vezes a volta chega e diz Cadê tu, filha da puta? Eu achei que sou a solução. Eu acho que não tem outra solução. Me resolve, é isso. Então vamos para a próxima, vamos lá. Vou ler essa próxima. Aqui temos Sou Uber Se você mora em prédio, mensagens como Tô no elevador Estou descendo São desnecessárias Eu sei que é mentira Foi claramente o filha da puta que me trouxe hoje Olha seu Uber Então queria falar que nós também sabemos que é mentira Quando vocês estão parados faz cinco minutos e mandam Estou a caminho É isso Vocês também não estão É só o cara que peitou e está esperando sair o cheiro Essa é a lei do universo Está no equilíbrio Por favor, vai Mais uma Por que os homens quanto mais heterotops são mais brochas e falam mais de mina? Ih, caramba Pior que eu estava conversando com a Aquel ali no camarilha Ela falou realmente que os homens bonitos é que nem iPhone falsificado É só a capa boa Eu sou um homem bem feio Legal Então pode crer que meu hardware é legal Eu acredito em você Eu já vi esse disco rígido É? Gostei da forma que você põe o hardware e parece mais caralho Legal Eu também já vi seu cabo USB É o SBC, cara Que isso, gente Desculpa Então Homens heterotops Você é um homem heterotope Com todo o respeito Porque ele é hétero e ele é top É Você passa O Luca também tem essa vibe Sabe essa carinha de Tenho raiva de mulheres, vou em podcasts? O Luca tem Ele tem essa vibe Mas é por fora Por dentro é tudo podre É, amigo Nada, nada Eu não tenho autoestima Eu não tenho autoestima nem pra chegar nas mulheres assim, mano Sério? E eu tenho um pouco de inveja Tipo assim, o Ventura O Ventura ele é bom De trocar ideia com as mulheres O Ventura ele chega pra mulher e fala assim Caralho, tu é igual Gostosa pra caralho E a menina fala Ai, obrigada Mano, se eu falo Caralho, tu tá gostosa pra caralho Eu vou preso, entendeu Porque eu não tenho Caralho Mas tu não consegue tentar Assim, eu sou um coach relacionamento Não sei se você sabe Mas eu acho que você podia tentar Falar assim Pô, tu é uma gostosa aí Fala de um jeito mais com tesão Como é que é? Aí tá parecendo um bordão do Zorra Tu é uma gostosa aí É então, é porque a galera vai concordar Porque a sensualidade tem um quê de carioca, tá ligado? E aí, minha irmã Qual que é, meu parceiro? Tá ligado? Tem um bagulho meio assim E aí, mané Vamos transar, mané Tá ligado? Dá um bagulho Então eu acho que podia fazer Meio que de um jeito sensual Meio balançando Aí, tu é uma gostosa Fala de um jeito mais tesão Porque às vezes o Ventura tem que ir É porque é uma gostosa Caralho, não Aí tem um jeito mais Mais assim, meio quebrado Doentinho A realidade é pastiche, Léo É o quê? Pastiche é tipo Armarinho Pastiche é tipo paródia De outro jeito Eu falo linguagem curta Eu não sou coloquial Que negociou Entendeu? É por isso que ele é um cara Que tem o hardware, entendeu? É um cara avançado Agora eu queria Um pouco de todo respeito Eu tenho um amigo já Quando eu penso em heterotópia Eu penso em você Cabelo arrepiado Academia Tênis de amortecedor Peito musculoso Que fica fazendo tutututu Você passa essa vibe pra mim Com todo respeito Sabe? Homem que urra na cama Que isso? Não, gente Todo respeito Todo respeito Nossa Ué, gente Uma hora e pouco de show Pra conquistar a Sony A gente acabou de perder ela Ué, às vezes ela gosta Aqueles caras Já viu aqueles caras aqui Ficam É legal Tipo uma comemoração Assim Você tá transando Você tá cagando Chupa meu dedão Meio homem das cavernas Assim, né? Pode crer, tá ligado? Mas eu sei Você não é assim Não Você não se considera heterotópico Também O teu estilo é mais namoradinho O teu estilo é mais carinhoso Pode crer, boa O cara é do amor Certo É muito sério Fala assim Vai assim Aí, ó, tá vendo? É, que fica provocando a pessoa no ouvido Tipo assim Tu quer que eu faço? É É Tô ligado? Tô ligado Tu é assim, né? Tu é assim? Não, não Eu não sou Não, quando tu vai chegar Na tua esposa Vai falar assim Amor, tô querendo fazer Como é que tu chega? Faz aí, mamãe Fala assim Bora cruzar? Somos adultos O cara mais direto Mais objetivo Então vamos resolver Essa questão de uma vez Antes que você me bata Tá bom Aqui tá dizendo Acusando Que a sua raça é heterotópica Eles tão acusando Não sou eu Alguém escreveu isso aqui Não sou eu Escreveu Falou assim Que são os mais broxos Você não se considera Um cara broxo De forma alguma Nunca Nunca broxou na vida Não, tô de boa De boa, de boa Vocês tão rindo Não tô falando nada Ó, seguinte Existe uma máxima Não sou eu que digo isso também Que diz Que o fênis do homem Tamanho, né É inversamente proporcional Ao carro do homem Você tem carro? Qual o seu carro? Hã? Boa 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 Então quer dizer Aí Peraí Calma aí Eu já cheguei a conclusão O carro O carro é up O pinto é down É exatamente isso Exatamente isso Porque você falou Ele definiu que o pau é grande Mas quanto maior Mais difícil de subir Mais mútuo precisa Exatamente Eu, por exemplo Eu não tenho carro Eu tenho vagina Pouco a gente sabe Acabou Acabou já Chega 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 Foi isso, né Resolvemos os problemas É isso Tá resolvido Vocês são a família Que foi a grande estrela Desse show Então agora Pra gente ficar amigo Você que vai encerrar Esse quadro É você Você vai pegar o microfone E você vai falar Senhoras e senhores Acabou agora o Saco do Jokes Mas esse show William Bonner Então tem uma voz Ele tem uma voz Ele tem uma voz E Saco do Jokes Saco do Jokes Jokes é o nosso grupo Saco do Jokes Encerramos A noite Do Saco do Jokes Muito obrigado Foda Ele falou o Saco mesmo Vamos lá Você não vai Eu te conheço Vamos lá Vai Boa Vai, velho Vamos, vai Boa noite Senhoras São Paulo O cara da Boa noite Pra São Paulo O que você vai falar Vem comigo Boa noite Senhoras e senhores Começa agora O Saco do Jokes É que vocês fizeram Uma emoção Pô, a gente teve um trabalhão Aqui, mano Nem precisa fazer a parte de vocês É difícil É que tá frio também, né Era pra aplaudir, senhor? Gostei do senhor Tudo bom? Tá bom, então Mesmo que estava tudo bem Com a mão Quer começar? Vamos lá Vamos Só lembrando o pessoal Que tá assistindo também Que a gente tá fazendo temporada Aqui no Bixiga Com De todas as quartas-feiras Dois da noite É verdade Sempre com gravação E show completo, né É verdade Vem assistir a gente Vamos lá, hein Quem não tiver dinheiro Pra pagar a terapeuta Vem aqui reclamar pra gente A gente resolve Muito mais barato Minha mãe Não quer mais me sustentar E tem uma assinatura Bárbara Luiz Cria um OnlyFans Aqui, ó Até aqui resolver Esses problemas Já tudo resolvido Que isso, louco Resolvemos Eu acho que já se resolve Patrocinado, né Não tem o que fazer Eu acho que é uma solução Muito boa É Troca a mãe por Sugar Daddy Fere também, às vezes Já resolve Nem precisa ser sexual Pode ser um OnlyFans Com outras coisas, na verdade Pode ser Eu tô sentindo Que a reclamação Vem dali Eu também senti Que é dali Vamos conversar Cadê a Bárbara? Tá aí, Bárbara? Tudo bem, Bárbara? Acho que foi a mãe dela Que escreveu a reclamação Não aguento mais sustentar Pode ver que do lado Foi namorada Pode ver que do outro lado Da reclamação Tem o currículo dela Mas vamos entender A realidade dela, então Vamos lá Ô, Bárbara O que você faz da vida? Eu sou estudante De 16 Então não faça o OnlyFans Se for na polícia Que eu não recomendei isso Parabéns, meu caralho Foi você que deu a ideia Parabéns, parabéns Climou horrível Caralho Puta que pariu Eu não sabia Que eu tava num grupo Com o Dalai Lama, velho É que eu mostro a linguina Caralho 16 anos Já quer sustentar você Mas achei pro ativo Da parte da Bárbara Agora, pô Você já sabe o que você quer fazer da vida, Bárbara? Sim O que? Fala pra gente Por favor, não fala a OnlyFans É Eu quero fazer história Quer fazer história? Também vai ter que sustentar mesmo, Bárbara Vai ter que... Vai ter que... Porra Mas tem vários Jeitos de fazer história também É Fazer história não é só a faculdade de história Cuidado com o que você vai falar Ué Então aparece ao vivo na televisão Mostra o cu do nada Fez história Pro Brasil inteiro A menina que mostrou o cu no balanço geral Fez história É, coloca o pix na bunda Que eu não mostro Eu acho, eu acho Tem vários jeitos de história Você que tá assistindo É menor de idade Estude Não escuta ninguém do Jokes É verdade Você já estudou história lá? Não Nunca? Não era bom de história? Não Nunca mesmo? Não Que ódio História do Brasil? Tá com ódio? Você tem que ter ódio da tua mãe Que não quer te sustentar Qual que é a próxima? Essa foi do coração É, foi Foi com o puto Por que mulheres enrolam tanto pra sair? Pra sair de casa Foi a mãe da barra Pra que botar essa aqui Ela botou Olha, quer só ficar aqui Só sustentando ela Isso varia muito também, né? Porque, por exemplo Tudo bem, senhor? Tudo bem? Você tá fazendo xixi? Conta pra mim Desculpa, ele é o IBGE das fezes Quero saber, ué Quero saber Você tá fazendo xixi agora Lavar a mão? Coisa boa, tá bom Quer cheirar? Não, é importante saber, né? Importante saber Vocês são casados? Tudo bem, licença Desculpa É que a gente tava fazendo Uma reclamação aqui Que tá escrito Que mulher enrola muito pra sair O senhor acha que sua mulher Enrola pra sair? Até que não Até que não, viu? Não é todo mulher que enrola pra sair O que que você faz da vida? Eu sou médica Você é médica Então não enrola pra sair Mas enrola pra atender Entendeu? É outra coisa É outra parada É outra coisa É outra coisa Não é verdade? Você tá de parabéns Você foi muito rápido agora Mas é verdade, pô Não é verdade? É por isso que quem é atendido é o quê? Paciente Entendeu? Não fica esperando Na verdade é isso Não tem o que fazer O que que você acha de solução pra isso? Não, não tem o que fazer Eu acho isso meio estranho Porque tipo, por exemplo Tem muito homem também Que demora pra sair Verdade Ticho, eu tô sempre atrasado Pra chegar nos lugares Porque eu fico enrolando É Você também é um cara que enrola Claro, eu sou um cara vaidoso, né? Ué, que foi? Eu sou um cara vaidoso As pessoas têm que entender Que o horário é... Ainda mais em São Paulo É São Paulo tem um compromisso Tu calcula Nossa, meia hora da minha casa Até o lugar Só que tu sai E demora cinco horas do nada Tem uma chuva Abre um buraco Sai um motoboy do buraco Aí tem um Te assaltam Aí tu vai reclamar Que te assaltaram O motoboy sai no soco Com um ladrão Fala, meu Deus Aí tu erra marginal Aí cinco dias Volta pra casa É uma loucura, cara São Paulo é isso Acho que não tem muito o que fazer Aceitar, velho Aceitar ou tentar adiantar o relógio Porra, essa é uma ótima solução É, também Isso é uma boa Botar Vamos sair às cinco Você fala pra pessoa Que você vai sair às cinco E você sai às cinco e meia É, vocês aprendem a viver Com o fuso horário da Austrália Aqui no Brasil Saudável, saudável Vai, Lucas A gente tem a próxima Colocar limão na Coca-Cola Mesmo pedindo só gelo Acho que foi reclamar Do garçom aqui agora Caralho Eu gosto que a gente pede Reclamações da vida Não, mas isso aqui acontece De bastante Assim, se tu pedir Porque às vezes tu pede O cara é só uma Coca-Cola E o cara traz limão e gelo Fala, mas eu não falei limão Caralho Que problemão, hein É, mas Não, mas sabe o que é um problemão? Não, sabe o que é um problemão? Aí tu fala assim Cara, tem como tirar o limão e o gelo? Aí vem o cara trocar o copo Ele vai lá e só vai assim E fica com o gosto do limão Isso assim, cara O cara vai lá e bate punheta pra você? Foi mal Eu trouxe a mais Eu batei uma preta rapidinho aqui, mano Pô, mas é voda mesmo Porque os garçons hoje em dia Chega, mano E os caras parece que faz o Enem com você É, tem que ter Chega Ah, tu quer beber o que? Você fala Coca? Zero? Não, mas tem Pepsi Pepsi pode ser? Pode, mas só tem Twist Pode ser? Não, com gelo Não quero com gelo Limão espremido? Porra, eu só quero beber Um refrigerante Porra, também, Amar Você sempre aceita Todas as opções do cardápio? Mas é justamente Quero facilitar a vida do garçom Você, você gosta de refrigerante Tem cara que gosta de Dolly De preconceito ou outro Não, é É porque você é tipo o Dolinho Nosso amiguinho Léo, se você dublasse o Dolinho Como é que ia ser? Por favor Só pra gente saber Dia dos pais Dia dos pais Entrou a animação da Dolly Assim Você é o nosso Dolinho Vai Ui, eu sou o Dolinho O Dolinho que mata a família inteira no Natal Dolinho Richthofen É o nosso Dolinho Richthofen Legal Vai, tira outra aí Tá Vamos lá, hein Ter que se matar de estudar Pois não nasceu uma mulher gostosa Pra abrir um OnlyFans Caralho Tu escreveu no meio De episódio Juro por Deus É isso Meu Deus É o Inception Que tá acontecendo aqui Cara Meu Deus Mauá é muito longe Caralho Acaba você Do nada Do nada Minha mãe tá no show Pô Pô, são seus amigos aí Tu que é de Mauá O quão longe é Mauá Pra quem não tá ligado Ah, eu gastava mais ou menos umas duas horas pra chegar até aqui De trem Porque eu morava na divisa de Mauá com Ribeirão Então eu tinha que pegar um ônibus Um cipó É... Trem, metrô, tá ligado? Então eu demorava pra caralho E qual que é o lado bom de Mauá? O lado de fora Algum conselho pra quem tá em Mauá, Léo? Compre colete É isso Já põe o tempo pra próxima Vai, Lúcio Bora Meus pais tratarem a minha irmã mais velha 28 anos Como um bebê E eu, 19 anos Adulta Ué, não tá bom, não? É Você tá lutado igual criança? Ih, caralho Ué Ó, a Supernanny ficou puta Caralho Do nada Vai pro Cantina Disciplina Caramba, meu Ficou putão, mano Não, mas não é não? Não, é porque ela tem 28 anos Não, ela tem 29 A irmã tem 28 E é tratada como criança O que que tu acha? Tem quantos anos, Léo? Eu tenho 29 Ah, é Você também é tratada igual criança Que a gente sabe A gente te conhece, Léo Tu faz essa pose de malvada Ai, sou de Mauá Nossa Ai, nossa Ai A vida me ensina coisas Nossa Ai A vida é diferente da ponte pra cá Ai, ai, ai Ai, chega em casa Sua mãe Ai, Léozinho Você tá muito magrela Toma um leitinho que mamãe fez Todo mundo sabe Todo mundo sabe Você deita na sua mãe Você pede pra ela contar a história Dos três porquinhos de Mauá Que ela conta Que o lobo é agiota Todo mundo conhece essa história Os três porquinhos milicianos Assalta a casa Ao invés de assoprar Não, não Eu não sou tratado igual criança Você é um cara Que você tem uma irmã E você também é tratado igual um bebezão Eu não sou É sim, Amar Você é tratado igual um bebezão Como assim? Minha família é completamente maluca, cara Eu não sou tratado igual um bebezão Que isso? Desculpa Ela tá ofendendo a tua família Meu avô ficava falando do saco dele pra mim Quando eu era criança Meu avô é um maior grosseiro, cara Meu avô uma vez Digo pra mim e falo assim Sabia que minha bola esquerda É maior que a direita? Do nada Aí eu falei Como é que você sabe disso? Eu falei Quando eu sento na privada É só a esquerda que molha Ele falava essas coisas Mal grosseiro Tá te tratando igual adulto Não, é justamente Não é igual criança, entendeu? Mas é um clima horrível lá em casa Uma vez ele falou assim Ah, seu nome tinha que ser Vitor Armário Eu falei Eu falei Porque eu sou grande Ele falou Não, que você não foi planejado Como sua mãe te trata, Luca? Caralho, é o climão que ele chora Que isso? Porra Que isso, meu irmão? Nossa Caralho, gente É o climão agora Explica Você já falou pra plateia, Luca? Não, gente O Léo matou minha mãe Caralho, é o climão Eu vou encerrar agora Pergunta da mãe do Luca A mãe do Luca já faleceu Olha o clima que você deixou agora Mas ele teve um período da vida dele Que ele viveu com a mãe dele Sim Então Mas precisava trazer sua toma É, ficou um climão Olha aí Olha pra casa Não, brincadeira Eu não ligo de fazer piada Quando eu caia a mãe Só me dá uma raiva das perguntas Que as pessoas fazem Uma vez um cara falou assim Ah, mas por que tua mãe morreu? Aí eu falei Ah, ela teve câncer Aí o cara falou assim Então ela morreu de câncer? Falei, não, não Quando eu descobri que ela tinha Eu dei uma facada nela Eu falei Aqui não, gospo Olha aí E agora? A gente pode encerrar E aí? Para, pega, pega Agora é torcer pra todo mundo morrer Vamos, é a última É um absurdo precisar fazer uma hora de caminhada Pra poder comer um pedaço de pudim Ah, vai tomar no cu De verdade Não A gente já falou Pra você parar de botar reclamação na cara Eu nunca escrevi essa reclamação Porque você não precisa De uma hora de caminhada Pra comer um pudim Você precisa de força De vontade Que é comprar o pudim Só isso, entendeu? Ou fazer o seu pudim Ou fazer a caminhada Enquanto você come um pudim Ou colocar um pudim na esteira E ficar correndo Vou pegar um pudim Vou pegar um pudim Tá ligado? Tem várias opções De felicidade, cara Tu não gosta de pudim, né? Eu gosto 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 É? Tanto que você sabe Que você é meu pudim Que isso Você sabe Que acabando o show Vou meter a colher em você Que isso Que isso Você gosta de outra sobremesa Você prefere manjar Que eu tô ligado Por quê? Você não entendeu Falei muita coisa Só tá Só tô brincando Você é um filho da puta O que é isso E aí? Mas a gente tá perdendo o time Você tem alguma dica? Porque o Luca Não sei se você sabe Mas o Luca é ex-gordo É que a ideia É Você perdeu o quilo pra caralho A dica pra emagrecer É difícil Essa dica A dieta é muito Ela é simples Mas ela é complicada Ao mesmo tempo Porque tipo assim Pra tu emagrecer É só tu parar de comer Todas as coisas deliciosas Da vida Basicamente tu não pode comer As coisas que depois Que tu morde Tu pensa assim Isso é tão gostoso Que eu passaria No meu órgão genital Tipo assim Salada Não passaria Pode comer Nutella Já passei Não pode É só decorar isso Basicamente Meu vô Meu vô Que eu ia falar Que é um cara grosso Meu vô Ele ensina A dieta Da Havaiana Não Já ouviu falar Não Ele Minha irmã Minha irmã Ela tem dificuldade De comer também Ela não gosta De comer as comidas direito Aí meu vô Quando ela vai comer Ele fala Vou fazer a dieta Havaiana Ele tira a Havaiana E deixa em cima da mesa Aí ele falou Você prefere o gosto Do brócolis Ou da borracha Aí meu irmão come E aí quando ele vai pegar Havaiana Você já tá com ela na boca Todo mundo usa Vai A gente precisa acabar De verdade Meu amigo Não presta atenção em mim Como avisar a ele Crie um OnlyFans E manda O link pra ele Pra gente serra bonito Quem foi escrever essa reclamação Vai A última Quem foi escrever essa Provavelmente o amigo Deve estar aqui junto Mas a gente tá tentando ajudar Agora é a hora Quem é que escreveu essa Não vai Então o seu amigo Tá certo A gente pode fazer nada Tem isso também É Ficou difícil também A gente queria ajudar Meu amigo não presta atenção em mim A gente tá falando A pessoa não Eu não coloquei mão Eu não coloquei mão Você acha que essa pessoa Que você é mais do que amigo Ou é Com certeza É mesmo Eu acho Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais Se assim vai ser Sempre te contei segredos Estou apaixonado por você E esse amor entrou no coração Sabe o que acontece com essa música? Vitor e Léo É isso aí Muito obrigado Muito obrigado Pelo invés essa noite Valeu Boa noite Alegria Quer dar recado? Meu Deus do céu Faltou só uma grávida Pra eu chutar né Que isso Estamos aqui no Bexiga Comedy Começa agora mais um Saque do Jokes Yes Que isso Vamos começar então? Bora Problema reais Sapecam aí Vou sapecalma então Sante Vamos lá Primeira reclamação De hoje é Minha mulher Se arruma E chega na hora Não transa Puts Aí as vezes o problema É você também Talvez ele não se arrumou Puts Você tem um putz no final Putz Putz Tem um putz Tem um putz no final É o putz O cara tá bravo mesmo E a mulher que se arruma Chega na hora não transa Putz Tem um putz no final Agora sim né Vamos ser sinceros também Aqui Por que que é a responsabilidade Da mulher nesse caso né Porque ela já se arrumou É Ela fez a parte dela Lavou o cabelo Lavou o cabelo Eu queria saber mesmo assim Eu sei como é que eu faço Eu tomo banho Você pode escrever pra gente um pouco Como é que é É então Eu gosto de saber de mim Mas queria saber de vocês Porque eu tomo banho Certo E como é que é o teu banho? Não é Tu quer ver presencialmente? Quer ver presencialmente? Calma, calma, calma A gente quer saber Não, tá curioso demais Você começa por cima ou por baixo? Ah, já tô falando a minha intimidade Não, não, pelo amor de Deus Começa por cima Começa por cima Tá bom Cabeça, ombro, joelho e pé? Rapaz, rapaz, rapaz Como é que você se prepara Pro momento do coito com a sua mulher? Qual que é a sua preparação? Eu tomo banho Ok Aí passo depois o hidratante Aonde que você passa? No corpo inteiro, Léo Rapaz, rapaz Por isso que tá com essas rugas todas aí Não sabe o que ele tem que usar Eu tô tentando aprender com o cara Ele parte pra ofensa, cara Mas tem que tentar falar com o nosso Dom Juan Tá bom É que não tem paciência pra quem tá começando Tá E eu faço cinco séries de crimes e flexões Legal Caixadão, né? Pra dar aquela aquecida Caixada, entendeu? Aham, aham Aí depois eu tomo também dez copos d'água Pra giromba ficar com... Ah, tu aguenta depois? Pra o quê? Ficar com? Giromba Ah, giromba Meu irmão O maluco vai fazer exame de urina, velho Eu não posso fazer isso, cara Se eu tomo dez copos d'água antes de eu transar com a minha mulher Eu fico parecendo aqueles bichigão d'água, sabe? Só aquele barulho Mulher por cima dando aquele barulho Não, não Não vou falar nada O quê? Por que não? Fala, fala aí Nada Qual que é a sua preparação, Léo? Conta pra gente A minha preparação é parecida com o Santiago Certo Eu tomo banho Tá Que é muito importante Certo Você lava esse dragãozinho aqui que tem aqui? Não Passa monange ali Não, não, não Tu já ganhou um beijão Esse dragão já ganhou um beijão na boca? Oh, já Oh Aí sim, hein? Pra parte da preparação pra preliminares já agora Então você tem o seu dragãozão e as duas esferas do dragão aqui Onde é que estão as outras? É verdade Tem que procurar as outras Legal Aí você continua se preparando, tá? Isso, aí eu tomo meu banho Boto um, passo um hidratantezinho Ah, fofo Um desodorante, que é importante Legal É jequiti, exatamente Produtos Ivone Produtos Ivone, fortíssimo É, e aí eu boto uma roupa confortável, sempre sem cueca Sem cueca Tá Mas por senão você joga, tipo, uma bata, o que você coloca? Eu gosto de ter uma roupa confortável sem cueca É, uma roupa confortável, eu quero só ver Na maioria das vezes eu vou só de toalha Eu não posso pôr bata Só de toalha, é legal Por que você não pode pôr bata? Eu fico igual a Sione, não posso fazer Não vai rolar Não deixe o tesão acabar Pelo menos você vai ter um negão de tirar o chapéu, né? Com certeza Com certeza Mas e aí, você acaba se preparando, vai, brilha, tudo certo? É, isso aí Sua vida sexual tá ok Tá ótimo E a sua, Luque, como é que tá? A minha, como eu sou o único solteiro, a minha preparação é um pouco diferente, né? Como é que é, Luque? A mulher se arruma, eu me arrumo e faço pix E aí, depois disso Entendi Interessante Interessante Legal que tem mais casado se identificando também, mas Tá faltando pix pra esse cara, você acha? Pra própria esposa, moço? Claro, ela tá com o ombro Sabe qual que é o bagulho? Não, sabe o que é O meu Cara, eu sou da seguinte filosofia Ele foi o que fez a reclamação É Putz Eu não quero te ouvir Eu nunca farei essa reclamação Eu nunca farei essa reclamação Porque eu acho que É o nosso papel como homem, assim Corresponder à altura Porque, assim, a gente já tá muito abaixo, entendeu? Essa é a grande verdade Então, eu sou da filosofia que é assim Se a mulher quer Se tá no momento da mulher Só vai, meu irmão Não importa a situação O que importa é se ela tá no momento Porque a gente Calma, você tá com tatarada? Fala mais, fala mais, vai Fala, fala Que isso? Você acalma, pelo amor de Deus? O que eu ia explicar? Que pra mim não tem que ter preparação Você tem que estar sempre pronto Vou dar um exemplo que real aconteceu comigo Legal, legal Esses dias, minha mulher me acordou Do nada História real, tá? Minha mulher me acordou do nada Era 5 horas da manhã Ela me cutuca, me acorda Eu acordo, olho pra ela Ela olha pra mim e fala Amor, tô com tesão E eu não entendi muito bem Eu tava dormindo Eu fiquei só, tipo Fiquei, hã? Aí ela falou Estou com tesão Aí eu fiquei, tipo Será que é uma pegadinha? O que tá acontecendo? Tem câmera aqui? Fiquei, cara, o que tá acontecendo? É, eu fiquei, cara, o que tá acontecendo? Aí ela levantou a coberta e me mostrou Ela tava sem nada pro barco Aí eu acordei Acordei 5 horas da manhã e falei assim Não temos tempo pra perder, né, meu amigo? Já perdi muito tempo nessa vida Nunca fui um cara padrão Nunca foi fácil o sexo pra mim, entendeu? Então hoje, quando a oportunidade vem assim na nossa cara Eu tô sempre pronto nesse negócio, entendeu? Aí é isso Fica a dica pro cara aí Mas o que eu queria comentar sobre isso Como é uma história real Eu vou contar o que aconteceu Aí fizemos amor Loucamente Maravilhoso Gostei do palavreado É, eu sou um cara romântico Aí no dia seguinte Ela chega pra mim e fala assim Viu, não foi bom? Falei, foi ótimo Ela falou assim A gente pode fazer isso mais vezes Aí eu fiquei tipo assim Gente, é muito inocência É muito inocência Porque assim Pro lado dela como mulher É muito fácil fazer isso Eu não consigo imaginar Em qual realidade da minha vida Eu vou acordar 5 e meia da manhã Acordar a minha mulher Fazer assim Amor, acorda Vocês mulheres sabem do que eu tô falando Interromper o sono da princesa Eu perco o meu braço É impressionante Então não consigo imaginar Eu acordando Ela fala assim Amor, amor Acorda Ela acorda 5 e meia da manhã E eu falar Meu pau tá duro Ela vai falar Vai mijar É o horário Pelo amor de Deus Tomou 10 copos de água É legal isso É legal isso Porque Seria até melhor Do que o Gustavo Lima Que acordou 2 da manhã E falou Divórcio Acabou Sim Mas, cara Combinando com o que tu falou Com o que a moça aqui falou Eu acho que Eu vi uma filosofia esses dias Que eu acho que todos os homens podiam seguir Tá Porque O que que acontece Os homens Eles querem mulher Mas não querem obedecer Esse é o problema Então a gente tem que obedecer Mandar pix Entendeu? Pra agradar Tá com raiva Tá com raiva Vai, sai Compra um chocolate Volta Você sabe que você fala nisso agora Os redpill que vai nos podcasts Vai fazer um corte Vai comentar Vocês são escravocetas Vão morrer todos vocês Sabe? Vocês estão sendo julgados pelas mulheres Elas estão acabando a nossa vida Seus bluepill É Enfim É verdade Concordo com você, Santi Vamos pra próxima? Bora, vai Vai, Léo Puxa pra nós Plantões Só isso Só isso Ele odeia planta grande Ou plantão da Globo Ou plantão Exatamente É torcer pra não ser um médico É o cara A pessoa odeia plantão O tanto de paciente Que ela deve estar matando No plantão Deve ser polícia Então sai matando É o cap's lock Escreveu em maiúsculo Aqui tudo É uma raiva muito grande De plantão Quais profissões faz plantão? Vai, é médico Faz plantão Óbvio Médico Oi? Puta Faz plantão Faz plantão? Puta Mas plantão? Eu não sabia disso não É também não Caralho É legal saber que as profissões Que a economia tá rodando É 24 horas Antigamente não Porque as que eu frequentava Era de 10 às 18 Agora já tá rolando um plantão Uma CLT Caralho Agora quando você quiser Você pode ir Lucas Já vou que você tá solteiro Você pode ir numa casa E apresentar seu Unimatch Plantão, né cara? Vocês entenderam o que eu fiz? Vocês viram? Foi um trocadilho É Unimatch É kit match, né? Ah, entendi Você entendeu, né? Mas será que tem algum médico na plateia? Esse cartão Unimatch é de inserir? Ou só aproximar? É foda que o Unimatch de aproximar é criminoso, né? Verdade, verdade Qual é a sua solução, então, Léo? Pra quem tá de plantão Fazer o plantão Não fazer plantão, né? Tem alguma outra solução? Quer que aumente o desemprego no Brasil, Leonardo? Ah, mas aí você quer que eu resolva tudo Até puta tá fazendo plantão Galera, tem que fazer o corre É verdade É verdade Bora Mais uma, mais uma O delay do Gatunete O vizinho grita gol Na sua TV E o jogo nem começou Porra, isso aí é foda mesmo Porra, isso aí é muito triste, cara Foda um pouco de empatia do vizinho, acho, também De gritar gol Sem saber, pô, todo mundo tem Gatunete Aqui ao seu redor Na Copa do Mundo era muito ruim isso, cara Mas agora eu tô aqui parando pra pensar Porque eu vou falar assim Eu tava assistindo Eu assisti a Copa na Globo Pela TV a cabo da Davi Correto E aí tinha gente que tava acelerada em mim E aí se eu assisto outro bagulho Eu assisto na Globoplay Tá atrasado também E aí tu assiste em outro lugar no YouTube Tá atrasado também Na Globo tá atrasado Na Band tá atrasado Que lugar que tá certo? Sabe O tempo tá muito errado, cara Tu sempre vai tá atrasado em relação a outro gol Dá a impressão que se você estiver no estádio A galera comemora antes de você Exatamente É impressionante Eu ficava, durante a Copa Eu ficava gritando de propósito Uns gols, eu meia atrapalhando do nada Tipo, gol! Nada, não tava acontecendo nada E deixava que me xingar depois Só pro carro Nem tava tendo jogo Era cinco da manhã Quando tava com tesão Só um doidinho do nada Ó, lá vem o doidinho do gol Minha mulher é chata Muito chata Caralho Caralho Esse aqui mandado pela internet, na verdade Como é que acontece Minha esposa tá indo aí hoje Quero mandar uma recada Gente, que isso Caralho Que porra de... Muitas relações infelizes aqui Sabe? Não, e realmente tem vários... Chata Caralho Tá casado com uma pessoa de 15 anos Não, e esse casal, ele tá aqui Muito errado Tá aqui É isso que eu não entendo Se é chata, tá casado por quê? Né, moça? Eu também não entendo isso É isso Não sei, vamos perguntar pra ele aqui Brincadeira É, tem que ter explicação Tem que ter o porquê O problema é que agora Todos os casais aqui A mulher tá pensando Será que foi meu marido Que escreveu isso aqui? Vamos saber Você, meu amigo, tudo bem? Beleza? Como é que você se chama? David Vocês são casados, namorados? Casar há quanto tempo? Casar há 9 com 13 Legal, casar há 9 com 13 Você considera sua mulher chata? Nossa, o delay foi maior que o da NET agora Vamos, vamos, mais fácil Vamos fazer mais fácil Uma qualidade da sua mulher Inteligente pra caralho Só não sabe a cidade de Pérdioberaba ali, né? Mas o resto, ela sabe A biografia não é o forte Agora vamos fazer o contrário Seu marido é chato Ai, viu? Viu como a mulher é mais evoluída, meu irmão? Você tem quantos anos? Você tem quantos anos? 39 39 De aparelho no dente A mulher te valorizando Viu como que faz as coisas? Não, pô, é verdade Vamos ser sinceros É isso? Deu? Tá bom Vamos ao seguinte Tá pra terminar no momento amoroso? Achei muito romântico Tá muito tempo juntos Pra gente encerrar esse episódio de um jeito fofo Vocês como casal estão há 13 anos juntos Atrás de vocês tem um casal muito mais jovem Muito mais jovem Vamos dar um bom exemplo Porque só tem gente reclamando do relacionamento Tá bom? Atrás de vocês tem um casal muito mais hipster Tá bom? Descolado Você é hipster que eu sei, meu amigo Santa Cecília Bigodinho, coclinho Porra Com certeza ele ouve a Liz Regina Com a perninha cruzada No botão, entendeu? Ele vai levantar Vai estar com uma pochete aqui Com certeza Ele olha pro Belchior e fala Quero ser igual a ele Ele tá assistindo nosso show Ele tá no Twitter assim Vários comentários machistas Nesse espetáculo Que estão aqui Vamos cancelar todos eles agora Mas enfim Pra servir de exemplo Pra esses jovens Que estão aqui Pra mostrar que a sua geração Ainda pode Ter coisa boa Legal Uma bitoquinha Ah, porra É isso Maravilhoso Esse foi o saque do Diogo Muito obrigado Muito obrigado Valeu Boa noite pra vocês Gostei Viva o amor É isso Maravilhoso Regadinho, Sandy